da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a prevenção ao suicídio, a depressão e a automutilação, e lançar a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio, a Depressão e a Automutilação, em consonância com as ações promovidas pela campanha Setembro Amarelo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Fis do Sr. Otto Levy, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, solicitando a indicação de um representante da Comissão de Saúde para integrar a comissão que acompanhará as discussões sobre a implementação de contratos de gestão em organizações sociais. do Sr. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, solicitando que a comissão pleiteie, junto à CEPLAG, a inclusão do conselho no grupo que acompanhará a discussão sobre os contratos de gestão com as organizações sociais. Eu solicito à assessoria que faça um ofício nesse sentido, solicitando uma vaga para o Conselho Estadual de Saúde. O Fis do Sr. Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, informando que a plenária do Conselho verificou a necessidade de ampliar o debate sobre a compra e distribuição de medicamentos no Estado, juntamente com o Poder Legislativo, sugere que a comissão faça uma audiência pública para tratar de compra e distribuição de medicamentos no Estado. O Fis da deputada Ione Pinheiro, publicada no Diário do Legislativo, em 3 de nove de 2019, solicitando apoio e o empenho desta comissão na tramitação do Projeto de Lei nº 615, de 2019. A assessoria informa que o projeto tramita na comissão desde 21 de agosto, para receber e aparecer o relator da matéria, o deputado doutor Wilson Batista. Solicito ao deputado doutor Wilson Batista que agilize o seu parecer. O Fis do Sr. Guzmão Gastão, diretor-geral da Arçai MG, publicado no Diário do Legislativo, em 14 de nove de 2019, informando que realizaram audiências públicas no dia 13 de setembro e foram apresentadas as versões finais das minutas de resolução de água, esgoto e novas condições gerais. O Fis do Sr. Wesley Rodrigues de Matos, presidente da Câmara Municipal de Presidentes do Celino, publicado no Diário do Legislativo, em resposta ao requerimento 1579. O Fis do Sr. Leonardo Alves de Lima, encaminhando o seu relato como paciente do Instituto Raul Soares, e reafirmando sua luta que os hospitais, para que os hospitais... E reafirmando sua luta para que os hospitais psiquiátricos sejam fechados. Entendi, não, mas vamos lá. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas relatores. Projeto de Lei 294, 2015, do primeiro turno, doutor Jean Freire, o 985, 2019, doutor Paulo, e o 5.293, de 2018, nós evocamos a relatoria deste projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Eu solicito aí dos nossos convidados e presentes alguns minutos de paciência, para que a gente esgote essa matéria ordinária, e passamos, então, à nossa audiência pública. Requerimento do deputado doutor Wilson Batista. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, no termo do artigo 63 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, juiz de fora, pedido de providência para realizar estudos de viabilidade para implantação de imunidade de pronto atendimento, uma UPA, na região nordeste do município. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater sistema de tratamento de esgoto no Vale do Jaquitinhonha. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para verificar a possibilidade de manutenção do funcionamento integral da urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire. O deputado que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para que seja criado grupo de controle social composto por usuários da farmácia de Minas, representantes da Assembleia Legislativa, representantes da Secretaria de Estado do Auto Saúde e representantes da Promotoria de Saúde para acompanhar todas as questões relativas ao fornecimento de medicamentos pela farmácia de Minas. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, o deputado que subscreve, é que é que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que fiscalize a ausência de fornecimento de medicamentos imunossupressores. Requer ainda seja encaminhado ao requerido órgão as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária, que teve por finalidade de debater a falta de medicamentos imunossupressores na assistência farmacêutica do Estado para conhecimento. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do doutor Jean Freire, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para que cumpra com o agendamento realizado com os usuários da farmácia de Minas para o fornecimento de medicamentos imunossupressores. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado, repórter Rafael Martins e da deputada Andréa de Jesus, solicitando que seja realizada audiência pública para debater o fechamento da ala de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante em Belo Horizonte. Isso não é igual ao do outro, não, do Mauro Cavalcante? Ele pediu de providências, esse pediu de providências, ele pediu de providências. Ah, perfeitamente. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. E nós passamos a palavra ao doutor Wilson, vice-presidente, para que faça a leitura de um requerimento de nossa autoria. Requerimento do deputado Carlos Pimenta é que seja formulado o voto de congratulações com o corpo clínico do Hospital Municipal Renato Azeredo, de Nanuque, por ocasião de uma complexa cirurgia do reemplante de mão realizada na história do município. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao doutor Geraldo Dias, doutor Murilo, doutor Ávila Menezes, no Hospital Municipal Renato Azeredo. Em votação, o requerimento do deputado... Só para justificar, esse requerimento pode até parecer para alguns que se trata de uma cirurgia até certo ponto comum aqui na região de Belo Horizonte, nos grandes centros, uma reimplante de uma mão, mas ele foi realizado em um hospital municipal da cidade de Nanuque, extremo leste de Minas Gerais, na região do Vale do Bucuri, vizinha da Bahia, vizinha do Espírito Santo, e um hospital que até pouco tempo atrás estava com problemas seríssimos até de fornecimento de medicamentos, medicamentos habituais, soro fisiológico, medicamentos para curativo, gazinhas, paladrapo, um hospital que atende uma região de quase 100 mil pessoas e que estava passando por dificuldades elementares e dificuldades básicas. E eis que uma equipe médica, de médicos daquela cidade, realiza uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia que existe na presença de um microcirurgião, de um cirurgião cardiovascular e uma cirurgia que foi absolutamente exitosa e salvou a mão dessa paciente que estava trabalhando e que foi teve a sua mão decepada. Então, é para mostrar que nós estamos vivendo momentos de superações. A saúde de Minas não está nada boa, a saúde de Minas passa por muitas dificuldades, a saúde de Minas tem que evoluir muito para que tire esse incômodo local que nós estamos sendo um dos estados que ocupa os últimos lugares entre todos os estados da federação na oferta de atendimento à saúde dos nossos trabalhadores, à saúde dos usuários do SUS. Então, fica aí, eu fiquei muito feliz com o êxito dessa cirurgia, mesmo sabendo que o hospital vive de doações e que tem muito recurso através da Prefeitura Municipal de Nanuca a receber do governo do estado em virtude da calamidade que foi o ex-governo passado e deve hoje ao município de Nanuca quase 15 milhões de reais só na área da saúde e essa equipe nos blinda com esse evento que é memorável é histórico mas para mim teve esse esse plus de excelência que é realizado numa cidade que tem tanta dificuldade que tem tanto dinheiro a receber do governo do estado e um hospital que passa por dificuldades básicas muito obrigado presidente parabéns aí pelo sucesso da cirurgia em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado Carlos Pimenta que requer que seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento e gestão a CEPLAG pedido de providências para incluir o conselho estadual de saúde de Minas Gerais na comissão que irá acompanhar as discussões sobre a implementação de contratos de gestão com organizações sociais em votação requerimento os deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado devolvo a palavra ao presidente Carlos Pimenta muito obrigado doutor Wilson nós temos aqui alguns requerimentos que serão recebidos hoje serão votados na próxima reunião da deputada Beatriz Serqueira solicitando que seja encaminhada ao secretário de estado de saúde pedido de providências para reconsiderar e a dispensa da secretaria executiva do conselho estadual de saúde e para que seja garantida a permanência desse cargo na estrutura organizacional do conselho será votado na próxima reunião deputado Cristiano Silveira solicitando que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Mário Oswaldo Vandeck Peredo médico cirurgião cardiovascular fundador do Biocor Instituto e conhecido por sua vida dedicada à promoção de saúde em Minas Gerais nós vamos colocar esse requerimento em votação imediatamente a pedido do deputado Cristiano Silveira ele está em votação requerimento deputado Cristiano Silveira os deputados que aprovam a Unesco 50 aprovado deputado doutor Wilson Batista solicitando que seja realizada audiência pública para debater o atraso do diagnóstico do câncer em Minas Gerais está recebido deputado Marquinhos Lemos que seja realizada audiência pública conjunta com a comissão de assuntos municipais e regionalização para debater o fechamento do setor de urgência e emergência e de outras especialidades do hospital Alberto Cavalcante está recebido deputado Alice Santiago seja realizada audiência pública para debater a falta de repasse do estado para o SAMU nos vales do Jequichonha e Mucuri também está recebido passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados convidamos a senhora Leysenir de Oliveira técnica da coordenação geral de saúde mental álcool e drogas representando o nosso ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta convidamos a senhora Janaína Passos de Paula diretora de vigilância de condições crônicas representando o secretário de estado de saúde doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva convidamos o senhor coronel Roberto Lúcio Corrêa de Abreu chefe do serviço de assistência social da quarta região militar convidamos o coronel a senhora coronel Andréa Geraldo Batista assessora de assistência à saúde do corpo de bombeiros representando o coronel de bombeiros Eduardo Esteve da Silva com o comandante geral coronel PM Welson Barbosa Rezende diretor de saúde da polícia militar de Minas Gerais representando o coronel da PM Giovanni Gomes da Silva com o comandante geral da polícia militar do estado de Minas Gerais convidamos a senhora Rita de Cássia Januzzi delegada de polícia coordenadora de superintendência de planejamento de gestão e finanças representando o senhor Wagner Pinto de Souza que é o chefe da polícia civil de Minas Gerais convidamos o senhor Humberto Corrêa da Silva filho psiquiatra presidente da associação mineira de psiquiatria representando a senhora Maria Inês de Miranda Lima presidente da associação médica de Minas Gerais convidamos o senhor Fernando Siqueira coordenador de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte representando Jackson Machado Pinto que é o secretário de Saúde de Belo Horizonte convidamos a senhora Vivian Zicker moderadora do grupo de apoio e enlutados por suicídios da UFMG convidamos a senhora Norma Moreira Oliveira representando o centro de valorização da vida convidamos o senhor Rodrigo Aldeberte Andrade Delage defensor público e convidamos a senhora Daniela Pirós Cabral psicóloga nós havíamos convidado a senhora ministra da mulher da família dos direitos humanos Damares Alves o senhor Antônio Sérgio Toné procurador geral de justiça do Ministério povo de Minas Gerais gostaria de saber se tem alguém representando o nosso procurador de justiça algum promotor alguma promotora presente não tínhamos convidado também o senhor Cairo Costa Duarte que é superintendente regional da polícia federal de Minas Gerais o deputado Kennedy Nunes presidente da União Nacional de Leis Latifistas do AIS nesse ato representado pelo deputado representado pela senhora Celise Laviola muito bem representado por sinal Celise e tínhamos convidado também a senhora Juliana Ávila Teixeira coordenadora estadual de saúde mental álcool e outras drogas da secretaria de estado de saúde de Minas Gerais muito bem registro a presença do senhor Luiz Augusto Souza Centro de Valorização da Vida Alceu Dias de Faria vereador da Câmara Municipal de Tabuleiro Evaldo José Ambrosi vereador da Câmara Municipal de São Lourenço Daniela Teixeira coordenadora do núcleo psicossocial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do senhor Vinícius Coutinho representante o Rotaraci o Rotaract Clube de Belo Horizonte Leste e registro também a presença da senhora Kelly Garcia investigadora da Polícia Civil muito bem nesse momento nós passamos a palavra a deputada Celise Laviola em seguida o deputado Charles Santos e professor Cleito que são os autores do requerimento que deu que deram origem que deu origem a esta reunião para ter suas considerações iniciais Celise a senhora tem a palavra bom dia a todas e a todos eu quero cumprimentar todos que estão aqui na mesa dizer da importância nessa participação nesse debate agradecer o presidente da comissão deputado Carlos Pimenta e os demais membros pela oportunidade de fazermos esse debate aqui ao mesmo tempo lançarmos a nossa frente parlamentar todos os convidados a importância que terão durante a fala e por isso vou abrir mão de nominá-los agora porque cada um vai ter o seu destaque o momento certo e o que a gente quer dizer precisa dizer é da importância desse tema esse tema hoje é o mal do século eu diria que é o mal do século a dor da alma é a dor que está tomando conta da população e nós precisamos cuidar precisamos evitar que isso tome conta que isso atinja tantas pessoas principalmente os nossos jovens que estão sendo alcançados de forma brutal com essa doença da depressão que leva ao suicídio e automutilação nós estamos fazendo deputado Alencar pela Unali seminários regionais em todo o Brasil com a participação de todos os deputados estaduais inclusive o deputado Charles esteve participando do último que foi no Rio de Janeiro na semana passada estamos discutindo essa questão a nível nacional a Unali levantou essa questão a nível nacional e nós estamos impressionados inclusive com os casos que tem chegado para a gente principalmente da questão da automutilação como tem crescido como nas escolas eles tiram a lâmina do apontador e deixam essa lâmina para o próximo que vai entrar no banheiro utilizar a lâmina ela fica lá um utiliza o outro utiliza o outro utiliza vai passando de um em um então a coisa está crescendo de uma forma assustadora e a gente tem que ter medidas e eu acho que essa frente veio num bom momento nós precisamos de ter medidas estudar maneiras de evitarmos esse tipo de transtorno de tentar levar os nossos jovens para um outro caminho nós precisamos achar uma forma de curar a alma de tratar a alma das pessoas com muito cuidado com muita dedicação então essa é a nossa intenção nós estamos muito satisfeitas hoje até emocionados com esse lançamento dessa frente eu agradeço o deputado Charles e o professor Clayton por me convidarem para participar com eles tomar frente nessa frente parlamentar e também em nome da Unali desse assunto está chegando com tanta força aqui em Minas a gente que já vinha divulgando e querendo que esse assunto tomasse mesmo corpo desenvolvesse é uma discussão que nós não nos podemos furtar dela precisamos fazê-la e enfrentar de frente buscar soluções e enfrentar de frente então agradeço a todos os convidados todos os presentes de forma muito carinhosa a nossa comissão de saúde viu presidente por o carinho de aceitar o nosso tema de receber vocês são tão sensíveis a eles a ele a esse tema e essa oportunidade de realizarmos hoje esse debate e antes de passar eu vou registrar uma presença aqui da minha filha Joana que está aqui nos prestigiando viu eu acho que prestigiando a Assembleia e a Unali também viu eu faço esse registro muito obrigada gente muito obrigado Celise passo a palavra ao deputado Charles Santos bom dia a todos quero cumprimentar a mesa quero cumprimentar o presidente da comissão de saúde o deputado Carlos Pimenta e aos demais membros quero cumprimentar a deputada Celise em especial também deputado professor Clayton que nos deram as mãos juntos estamos hoje aqui lançando a frente parlamentar de enfrentamento automutilação depressão e suicídio quero agradecer especialmente aqui a presença dos convidados aqueles que ouviram esse chamado foi mais do que um convite um chamado e aceitaram de bom grado quero agradecer a presença das senhoras e senhores que estão aqui e de forma muito breve falar um pouco do que me me incentivou me motivou a levantar esse assunto de uma forma muito especial aqui na assembleia tudo se resume numa palavra só coragem coragem nós precisamos de coragem para falar sobre isso precisamos de coragem para ajudar o nosso próximo nós seres humanos estamos cada vez mais egoístas olhando cada vez mais para dentro esquecendo muitas das vezes de quem está ao nosso lado precisamos de coragem para ouvir e às vezes o clamor é silencioso precisamos encontrar fórmulas maneiras de ouvir clamores silenciosos e falo primeiro como cidadão porque me preocupo com o próximo tenho dedicado os últimos 30 anos da minha vida independentemente aqui do parlamento sou deputado de primeiro mandato mas antes disso tenho dedicado minha vida ao próximo são 30 anos de dedicação estou com 45 anos pretendo chegar aí pelo menos a uns 90 trabalhando lutando em prol do meu próximo do meu semelhante mas quero aproveitar o ensejo hoje como parlamentar e me utilizar dessas ferramentas aqui senhoras e senhores constituição estadual constituição federal são ferramentas importantíssimas daqui nós precisamos tirar recursos recursos mentais físicos quiçá até recurso espiritual para a gente ajudar eu tenho dito que se numa audiência como essa aqui nós conseguirmos professor Clayton ajudar uma pessoa de repente capacitar uma pessoa ou conseguir falar com uma pessoa eu acho que o objetivo aliás acho não tenho certeza o objetivo da audiência terá sido alcançado e quanto mais se conseguirmos ajudar mais de um mais de uma então quero pedir a todos participação engajamento vamos levantar essa bandeira nós não podemos perder essa batalha não podemos cruzar os braços as pernas ficarmos diante da televisão achando que é normal tudo que está acontecendo precisamos fazer alguma coisa o objetivo dessa audiência é justamente esse fazer algo talvez alguns questionem indaguem até afirmem olha mas não existe ainda uma solução a gente não sabe bem o que fazer tudo bem se não sabemos o que fazer precisamos dar um primeiro passo precisamos começar alguma coisa precisamos falar do assunto precisamos ouvir quem está passando por questões por essas questões precisamos fazer alguma coisa acho que o primeiro passo é fundamental então quero agradecer a presença de todos e pedir que todos aproveitem o máximo possível o presidente Carlos Pimenta dessa audiência que será de grande valia de grande importância muito obrigado eu passo a palavra ao deputado professor Cleito bom dia a todos bom dia seu presidente deputado Carlos Pimenta aos demais membros da comissão de saúde quero saudar de uma forma especial deputada Celise da Viola deputado Charles Santos que comigo encabeçaram e abraçaram a criação dessa frente parlamentar que hoje nós estamos lançando eu já queria antes da minha fala justificar que daqui a pouco eu terei que me fazer ausente dessa dessa audiência pública porque ela já tem os seus desdobramentos vou correr para o sul de Minas porque em São Lourenço nós já vamos discutir com a comunidade local e regional esse assunto deputado Charles Santos me contava que nós já temos pedidos de discussão em UPA em Lavras e outras cidades também pedindo que nós enquanto parlamentares possamos ir em vários lugares aqui do estado para a gente debater e discutir com a população local essa questão que é uma questão que não pode ser tratada mais como um tabu a sociedade ocidental há muito tempo ela tem tratado a morte como um tabu há um historiador francês chamado Philippe Arriet que ele diz que por que que a morte é tratada como um tabu por que que ela não era um tabu até a idade moderna porque a partir da idade moderna a partir desculpa da idade contemporânea da revolução francesa e dos seus desdobramentos nós começamos a ver a morte de uma outra forma e aí ele diz o seguinte nós não falamos sobre a morte porque falar sobre a morte é falar sobre a vida e muita gente não quer fazer uma revisão da sua vida discutir o suicídio discutir a depressão discutir a automutilação é algo que não pode ser tratado como tabu sobre maneira alguma inclusive nas suas questões pontuais até pouco tempo atrás quando a gente falava de depressão muita gente tratava a pessoa depressiva como uma questão de frescura como um mimimi eu sou do sul de minas sul de minas tem os maiores índices de suicídio do Brasil na verdade é algo assustador algo assustador que está acontecendo no Brasil porque eu não sei se vocês têm clareza dos dados do que tem acontecido no mundo sobretudo nos últimos cinco anos mas quais são as três coisas que mais matam no planeta criminalidade guerra civil e suicídio só que se nós somarmos as pessoas que são vítimas de criminalidade e guerra civil não se chega a 50% das pessoas que morrem por suicídio a cada três minutos uma pessoa suicida no planeta a cada 45 segundos uma pessoa tenta suicidar esse problema até o ano de 2005 era um problema do hemisfério norte de repente esse problema ele também se torna um problema do hemisfério sul o sul de minas problema ele está muito ligado a uma questão do uso de agrotóxicos uma pesquisa da universidade federal de lavras muito séria mostrou que aqueles que trabalham diretamente com o café e com um agente me perdoem que agora falhou o nome científico mas todo mundo se lembra do nome popular que até agora se tirou o nome que era o randap o randap agia no cérebro cortando a enzima que levava a depressão e consequentemente ao suicídio nem se fala então as pessoas que trabalhavam diretamente com o cultivo do morango quando você pega aquela região do doutor paulo para frente ali região de pouso alegre não é doutor paulo o senhor conhece muito bem a situação e a realidade ali local então nós estamos falando de uma situação que precisa ser trazida para o poder público que virou um problema de saúde pública e virou um problema de saúde pública até mesmo a questão da falta de atendimento hoje por exemplo quando um jovem e aqui eu estou falando como um professor que há pouco tempo estava no chão de fábrica na universidade no pré-vestibular no ensino médio e abordado constantemente por jovens e que diziam para mim que pensavam em suicidar como consequência da depressão e jovens que chegavam com o braço totalmente ali cortado e perguntavam onde que eles poderiam recorrer eu não tinha resposta onde que esses jovens podem ir hoje qual hospital que atende pessoas que tem expertise nesse sentido que tem pessoas ali para ouvi-los interessante o deputado Charles Santos e a deputada Celise Daviola não estão aqui para ouvir mas essa frente ela já tem um desdobramento eu já recebi alguns profissionais da área de saúde do hospital Galba Veloso que querem criar no hospital Galba Veloso um centro de atendimento especializado para atendimento a essas pessoas que estão nessa situação de depressão e com uma grande propensão ao suicídio todas as vezes que eu me deparava com esses jovens a minha conversa com eles eu me recordava disso hoje pela manhã doutor Carlos Pimenta era me lembrar de um grande pensador chamado Victor Frankl eu não vou me alongar aqui nele mas depois pesquisem porque ajuda até você a ajudar alguém quando alguém te perguntar por que viver quais são as razões para viver o Victor Frankl ele apresentava 13 razões para viver eu não vou pegar as 13 vou pegar aqui 3 ou 4 mas a primeira razão eu perguntava a esse jovem não existe alguém na sua vida que vale a pena não existe alguém que dê sentido a sua vida pense em alguém que faça com que a sua vida ela ganhe sentido outra coisa que Victor Frankl dizia que vale a pena viver em nome de uma tarefa depois vocês vão poder ouvir o depoimento do seu Davi Arão que está aqui que criou uma comunidade a comunidade refazer reviver perdão refazer do meu pai seu Davi que é uma comunidade terapêutica que começou com um trabalho retirando pessoas que estavam em condições de moradia de rua aqui em Belo Horizonte porque quando nós fazemos uma tarefa e quando nós começamos a dar sentido à vida dos outros a nossa vida ganha sentido por isso que eu também sou aqui nessa casa coordenador da frente parlamentar de defesa do terceiro setor porque eu sei como que o terceiro setor e o trabalho voluntário ele também ajuda as pessoas a se ajudarem e ajudar as outras também a questão da espiritualidade está comprovado que alguém que tem fé e que possui uma espiritualidade isso é científico tem razões para viver age a fé a espiritualidade age no cérebro fazendo total diferença dando a pessoa mais força porque o que que é a espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na materialidade e outras coisas passam a ter sentido perguntava para essas pessoas você já se olhou no espelho hoje Victor Frankl dizia que o espelho dá sentido à vida às vezes a gente se olha no espelho aliás às vezes a gente não quer se olhar no espelho porque se olhar no espelho é você se deparar com você mesmo e perceber que ali há um problema você não aceita mais a sua família não aceita mais a sua vida não aceita mais o seu trabalho mas quando você se olha nos olhos você começa a perceber que você precisa lutar lutar consigo mesmo porque quem olha no olho do outro não consegue mentir para o outro essa reflexão do Victor Frankl é fantástica eu poderia ficar aqui duas horas falando sobre ela e eu encerro dizendo o seguinte poderia ficar nas três mas vou me limitar à última que é a questão do meu futuro eu estou com 42 anos mas sempre eu converso com uma pessoa chamada meu futuro e essa pessoa chamada meu futuro quando eu completar 80 anos eu me pergunto lá com os meus 80 anos o que eu fiz na minha vida qual o legado que eu deixei por que viver qual a razão qual o sentido e o que eu construí ao longo desses 38 anos desde os 42 até chegar aqui aos meus 80 que fez toda a diferença no meio das pessoas essas perguntas elas precisam ser feitas para as outras pessoas que chegam nesse sentido aliás nessa nessa existência tão assim estou até emocionado aqui me lembrando dos meus alunos das suas vidas sem sentido que chegaram nessa situação como lembrava o Camus que dizia que viver dá náuseas não dá que você é como aquele mito aliás aquele mito grego de Sísafo que empurrava as pedras que empurrava a pedra todos os dias e viver dá náuseas porque é enfadonho você tem que empurrar a pedra quem disse que você tem que empurrar a pedra eu perguntava para os meus alunos e quantas pessoas precisam chegar para um atendimento e se deparar com essas perguntas por isso trazer para o poder público essa discussão trazer para uma frente parlamentar essa discussão trazer a responsabilidade para essa assembleia apresentar propostas concretas de que é um problema de saúde pública é a intenção dessa frente parlamentar e nós temos aqui uma comissão de saúde ativa nós temos aqui nessa comissão de saúde médicos engajados comprometidos com a coisa pública e por isso eu acredito que daqui dessa audiência os desdobramentos eles serão sentidos porque como dizia Nietzsche e eu encerro com a frase dele me desculpe filosofar mas eu sou da área de humanos então não tem jeito quem tem um porquê para viver não necessita de um como muito obrigado os cumprimentos aí ao professor Cleiton os nossos deputados eles tiveram que se ausentar eu também libero neste momento o professor Cleiton porque nós estamos com o processo de votação do plenário eu não vou interromper a reunião vou permanecer aqui espero que os senhores depois retornem para que a gente possa dar continuidade e vamos passar o nosso debate mas eu queria eu ouso acrescentar algumas pelo menos um pouquinho a fala dos nossos dos nossos colegas deputados e antes de ouvir os nossos especialistas os convidados eu gostaria também de manifestar a minha alegria como presidente da comissão de saúde em poder debater esse tema a oportunidade que nós temos em debater esse tema a questão do suicídio hoje principalmente entre a juventude ela é muito grave é muito dolorida então volta e meia a gente vê informações através da imprensa de mortes prematuras traumáticas de jovens isso tem ocorrido em todas as cidades do Brasil a minha cidade é Montes Claros e a cidade de Montes Claros ela 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 é palco de vários acontecimentos dessa natureza que tem chocado muito o povo daquela cidade um povo muito tradicional muito conservador e é importante que a gente possa trazer esse debate e encontrar soluções é claro que quando a gente fala em suicídio ou na automutilação a gente pensa logo no na depressão desse jovem no desespero desse jovem na desesperança que esse jovem tem no desamparo que muitos dos jovens tem mas nós não podemos esquecer eu espero que a gente possa debater também de que a gente tem visto aí muitos estímulos principalmente ao jovem mais novo na adolescência na pré-adolescência estímulos hoje que chega gratuitamente de uma maneira muito fácil até as mãos desse jovem através da internet através dos meios de comunicação com ondas da juventude entrando tal de baleia azul não sei o que e vai por aí afora e a sociedade tem que tomar uma providência não é possível tem que haver um filtro tem que haver uma maneira dessas informações se é que é informação dessas campanhas que a gente vê aí não chegar nas mãos desse jovem não é só a depressão não muitas vezes é a onda que acontece eu sou médico formado aí esse ano estou fazendo 40 anos de medicina formei na Unimontes em Montes Claros e no meu consultório eu ainda exerço a medicina até hoje nunca deixei de exercê-la a gente vê muitas vezes mães e pais encaminhando seus filhos jovens já preocupados com esse tema eu entendo de que nós temos que aqui escutar muito especialistas irão falar testemunhos mas eu entendo que o poder público tem que tomar uma providência não pode continuar desse jeito esse afastamento que é provocado na nossa juventude afastamento da coisa mais elementar que nós temos na vida mais forte que nós temos na vida que é a família é o núcleo familiar afastamento de Deus quantos e quantos jovens muitas vezes tem esse desalento essa desesperança muitas vezes por falta sabe de oportunidade que tem de encontrar com Deus de poder conversar de poder ter alguém uma palavra amiga para poder escutar antigamente a gente via falar em suicídio mas era casos um ou outro de pessoas que tinham uma desilusão muito grande na sua vida um baque financeiro na vida enfim e hoje está comum entre os jovens a segunda causa de morte da nossa juventude é o suicídio segunda causa de morte dos jovens brasileiros ao suicídio então queria cumprimentar muito a Celise o Charles o professor Cleito por essa oportunidade pela criação dessa frente parlamentar essa frente ela tem uma missão grave nas suas mãos não é fazer essa audiência pública e dar por cumprido a nossa finalidade não mas é provocar provocar os órgãos competentes quem tem a caneta na mão quem tem o poder na mão para que Minas possa dar um exemplo aos outros estados confederados há pouco tempo atrás que Minas tem dado o péssimo exemplo de ser um dos estados que oferece a pior ou uma das piores saúde pública entre todos os estados brasileiros e é hora de mudar isso aí não é só o fornecimento do exame do medicamento não é o fornecimento sabe de informações de trazer a população para dentro das ações do poder público e um desses pontos é essa questão do suicídio da autoflagelação da automutilação isso aí nós eu vou provocar eu vou ter essa audiência como ponto inicial o pontapé inicial e nós vamos procurar fazer com que o que aqui foi discutido vai ter que chegar aos ouvidos das pessoas capacitadas para poder mudar o curso do que está acontecendo principalmente ou pelo menos aqui no estado de Minas Gerais eu queria iniciar já o debate mas antes eu quero anunciar a presença as presenças do senhor Evandro de Andrade Neto virador da Câmara Municipal de Tabuleiro do senhor Eduardo Tomístico é médico diretor do hospital da polícia civil gostaria de convidá-lo para participar dos debates e da senhora Neuza de Fátima Costa Matos Amaral vereadora de Tabuleiro e o senhor Adilson Bispo que é diretor de diretor da Sindipal e vamos passar imediatamente o nosso debate eu convido para poder usar a palavra pelo tempo inicial de 5 minutos nós temos aqui 15 inscritos para poder falar fora as inscrições que eu farei posteriormente então nós vamos estabelecer um tempo de 5 minutos se for preciso prorroga mas o senhor Humberto Corrêa da Silva filho psiquiatra presidente da Associação Mineira de Psiquiatria representando Marinês de Miranda Lima presidente da Associação Médica de Minas Gerais muito bom dia a todos cumprimentando o deputado Carlos Pimenta eu cumprimento todos da mesa e todos os presentes para mim uma satisfação e uma honra muito grande estarem aqui estar aqui hoje com os senhores eu revendo um pouco do meu trabalho sobre o tema eu me apercebo que eu trabalho com suicídio há 31 anos há 31 anos atrás eu escrevi meu primeiro artigo sobre suicídio e hoje eu presido as associações brasileiras e latino-americanas de prevenção do suicídio esse é um tema fundamental que foi negligenciado durante anos um tabu histórico que nós carregamos até hoje mas que felizmente eu acredito que em boa parte com a campanha Setembro Amarelo que foi instituída no Brasil em 2015 isso tem mudado o dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção do suicídio instituído em 2003 pela Organização Mundial de Saúde no Brasil decidiu-se que o setembro não seria só o 10 de setembro mas todo setembro o mês dedicado a reflexão sobre esse tema e eu acredito que a sociedade informada imobilizada tem pressionado o poder público a agir e a tomar as providências necessárias dia 4 de julho eu estive presente em Brasília no lançamento da Frente Parlamentar de Prevenção do Suicídio e é com muita satisfação que eu vejo aqui a Frente Parlamentar no Estado de Minas Gerais o suicídio é um assunto de saúde pública no mundo inteiro e é um assunto de saúde pública no Brasil no Brasil altamente negligenciado o Brasil não tem nenhuma política pública a nível federal e não tem também a nível estadual em nenhum Estado em alguns municípios conseguiram fazer algumas ações mas não tem nenhuma política pública de prevenção do suicídio vários países tem no início dos anos 2000 o MS convidou os países membros a assinar um compromisso de estabelecer suas estratégias nacionais de prevenção e o Brasil foi signatário desse documento e não fez a sua tarefa não fez o seu dever vários países fizeram 38 países exatamente tem hoje suas estratégias nacionais de prevenção do suicídio e conseguiram reduzir a mortalidade para o suicídio no Brasil aumentou a mortalidade para o suicídio em 20% nos últimos 10 anos na contramão do que tem acontecido em outros países que desenvolveram as suas estratégias o Brasil é um país de dimensões continentais e aquilo que pode funcionar no Rio Grande do Sul certamente não vai se aplicar no Amapá e provavelmente não em Minas Gerais então nós precisamos além de uma estratégia nacional de estratégias regionais estaduais e possivelmente municipais para a prevenção do suicídio cabe a essa casa legislativa assumir o protagonismo creio eu na indução de uma estratégia estadual na prevenção do suicídio nós temos meios de fazer isso nós temos pelo menos 20 anos de experiências nacionais e regionais em prevenção do suicídio com sucesso nós podemos fazer isso se quisermos fazer em Minas Gerais algumas dicas lutar contra o tabu contra o estigma isso reduz o suicídio isso salva vidas o suicídio está quase sempre associado a um adoecimento mental uma doença mental a depressão sendo a doença mais frequentemente associada ao suicídio a Inglaterra no início da sua estratégia em 2002 adotou como ponto central o tratamento rápido e efetivo das doenças mentais particularmente a depressão como foco da sua estratégia de prevenção do suicídio com sucesso essa estratégia de 2002 a cada cinco anos a Inglaterra revisa as suas metas e eles estão na quarta revisão hoje um artigo que me surpreendeu foi publicado há 15 dias atrás eu serei bem breve eles estudaram seis países das Américas Estados Unidos Brasil Argentina Colômbia Peru e México no Brasil eles só estudaram a região metropolitana de São Paulo enquanto outros países estudaram amplas regiões geográficas no Brasil foi só a região metropolitana de São Paulo na região metropolitana de São Paulo só duas pessoas em cada dez que precisam de acesso a um serviço de saúde mental tinham esse acesso duas em cada dez e em São Paulo só uma dessas duas pessoas recebeu atenção em saúde mental considerada adequada pelos parâmetros internacionais em São Paulo uma pessoa em cada dez que precisa de atendimento em saúde mental de fato teve acesso a essa atenção que dirá em outras regiões menos abastadas do nosso país sem atendimento adequado em saúde mental nós não reduzimos mortalidade por suicídio outro problema importantíssimo é o suicídio em jovens adolescentes o deputado citou que a segunda causa de morte é o suicídio em jovens adolescentes isso vale na maior parte dos países do mundo em alguns países do mundo mesmo é a primeira causa de morte no nosso país não no nosso país não é a primeira nem a segunda causa de morte porque nós vivemos num país violento os nossos jovens são primeiro assassinados depois eles morrem nesse tráfico de quinto mundo que nós temos em terceiro lugar vem o suicídio em rapazes jovens e adolescentes por que que esses jovens estão suicidando cada vez mais no mundo inteiro é complexo como tudo no suicídio não existe nada simplista no suicídio tudo são múltiplas variáveis mas um dos fatos que certamente pesa é uso cada vez mais precoce e cada vez maior a quantidade de álcool e outras drogas é algo que nossa sociedade tem que enfrentar de frente nós temos que ter isso como meta da nossa sociedade como um todo refletir sobre isso e encontrar meios de prevenir isso uma dica nós somos um dos poucos países que permite propaganda de bebida alcoólica na televisão até hoje nós temos propaganda de cerveja na televisão mostrando festas praias moças bonitas cerveja tem álcool e os nossos jovens são particularmente susceptíveis e sensíveis a isso os nossos jovens jovens do mundo inteiro eles são particularmente sensíveis ao fenômeno do contágio pelo suicídio quando acontece um suicídio numa escola nos dias e semanas subsequentes aumenta o risco de suicídio nos outros adolescentes recentemente nós tivemos um exemplo trágico disso o seriado 13 razões tudo que não se deveria mostrar sobre suicídio foi mostrado nesse seriado inclusive uma cena final com a mocinha se matando pois bem a Netflix e os produtores foram continuamente alertados sobre o risco disso há dois meses atrás foi publicado um artigo no jornal da associação médica norte-americana mostrando um aumento de casos de suicídio em adolescentes nos Estados Unidos pós 13 razões a Netflix está sendo processada por várias famílias nos Estados Unidos nós temos que ter um marco regulatório relativo a instigação indução e facilização do suicídio na nossa internet nós não temos isso no Brasil nós navegando pela internet nós vamos ver vários sites que fazem apologia do suicídio instigação do suicídio para um adulto isso é ruim mas o adulto se protege o adolescente ele não tem proteção em relação a isso os legisladores tem que estar atentos a isso a nível federal a nível estadual algumas coisas importantes na prevenção do suicídio e que nós precisamos encarar de frente eu não vou me prolongar acho que o assunto é vastíssimo ficaria aqui o dia inteiro falando sobre isso é algo que me mobiliza porque eu trabalho com isso há três décadas mas tenho que respeitar o meu tempo muito obrigado nós vamos agradecer doutor Humberto pelo conteúdo pela forma como trouxe para a gente aqui uma preocupação muito grande que eu tenho também com essa questão da apologia que é feita a gente tem que achar uma forma de ter controle com relação a essas informações tem que ser feito tudo com muito critério precisa ser pensado o momento é de a gente pensar uma forma de controle eu quero registrar a presença do vereador José Roberto Filgueiras de Ubar e de Alexandre Barros Mendes do município de Ubar também os dois vereadores agora nós vamos chamar para suas considerações a coronel BM Andréa Geraldo Batista bom dia a todos e todas eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do seu presidente o deputado Carlos Pimenta e aí eu cumprimento a todas as autoridades civis e militares presentes gostaria de parabenizar os deputados Cleise Laviola deputado Charles Santos e o deputado professor Cleiton que teve que se ausentar pela criação da frente parlamentar de prevenção ao suicídio depressão e automutilação uma importantíssima iniciativa para a gente tentar construir essas políticas de prevenção e atenção a esses problemas tão graves e agradecer em nome do deputado Charles Santos o convite para estar aqui participando e trazer um pouco daquilo que as instituições militares estaduais estão realizando para contribuir para essa prevenção eu acho que é do conhecimento da maioria que os militares eles têm taxas de suicídio bem maiores do que a população geral mas mais importante do que trazer essas taxas e falar disso eu acho que é dizer tudo o que essas instituições estão fazendo para reduzir esses números para prevenir esses problemas o sistema de saúde do qual o corpo de bombeiro faz parte é um sistema tripartite que envolve a polícia militar e eu cumprimento o coronel eu sou meu parceiro nessa labuta e todas as nossas ações são ações conjuntas então eu acho importante frisar isso porque isso é uma parte importante nessa construção de redes de assistência que é promover que essa categoria profissional ela se une e ela partilhe das suas ações dos seus programas o corpo de bombeiros além dessa vertente do cuidado da tropa que partilha com a polícia militar nós temos uma outra inserção na relação com o suicídio que é a atuação dos militares do corpo de bombeiro nas ocorrências envolvendo as tentativas de suicídio e aí eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre essas duas vertentes e o que nós temos feito para enfrentar esse problema no que diz respeito ao cuidado da tropa explicitamente presente no plano de comando que norteia as ações da corporação nos próximos dez anos até 2029 consta como prioridade o cuidado da tropa e esse cuidado da tropa ele se desdobra numa série de ações dentre as quais eu gostaria de enfatizar a importância de termos um sistema de vigilância em saúde mental nós temos no corpo de bombeiros desde 2016 dentro do programa de saúde ocupacional que envolve as áreas médicas e odontológicas uma iniciativa de rastreio de saúde mental então através dessa iniciativa a cada dois anos todos os militares da instituição passam por uma ação de acolhimento pela aplicação de um instrumento onde busca-se investigar sinais de sofrimento emocional e aí esses profissionais recebem aqueles bombeiros que pontuam dentro da linha de corte desses instrumentos para que seja feita uma avaliação clínica individualizada e com isso nós temos identificado precocemente pessoas que necessitam de assistência podendo encaminhá-las quando necessário para o atendimento especializado tanto em psiquiatria quanto em psicologia e tentando dessa forma evitar que condições de sofrimento se cronifiquem criando quadros clínicos que levem a desfechos desagradáveis logicamente além do programa de saúde ocupacional eu gostaria de falar também da reestruturação da clínica de psiquiatria do hospital militar com ampliação de profissionais tanto da rede orgânica quanto da rede credenciada para melhorar essa oferta de assistência para esse público que aí não somente para o bombeiro militar mas também para o policial militar e seus dependentes e a implementação de algumas resoluções internas criando programas e políticas de assistência à saúde que visam fortalecer essas redes de assistência então nós temos uma resolução conjunta que institui um programa de prevenção e tratamento ao alcoolista que é um dos fatores de risco para o suicídio da construção de uma rede de assistência ao militar em condições de vulnerabilidade que encontra-se em andamento e um estudo de viabilidade de atendimento psicológico online a tropa melhorando a capilaridade do atendimento então no sentido do cuidado essas são as ações que nós temos feito para enfrentar essa condição que afeta a sociedade como um todo mas em especial os militares de todas as forças no tocante à assistência que o bombeiro presta à comunidade nas tentativas de suicídio nós temos realizado em todo o estado cursos de capacitação para os nossos militares para que a gente possa cada vez mais contribuir para um atendimento humanizado à pessoa que tenta o suicídio nós sabemos que nos anos de 80 e 90 as abordagens às tentativas de suicídio eram muito focadas na tática de mobilização e condução para o estabelecimento hospitalar nesses últimos anos a gente tem capacitado esses militares para que eles tenham mais condições de utilizar técnicas humanizadas de negociação de parlamentação com condições de acolhimento dessas vítimas em especial agora nesse mês nós teremos no início do próximo mês nós teremos uma grande palestra e capacitação para militares bombeiros militares e policiais militares com uma dessas técnicas que vem sendo desenvolvida no Brasil e com isso mantemos o nosso compromisso de educação continuada da tropa para melhoria da assistência eu acho que nesse momento em função da restrição do tempo é isso que eu teria para contribuir eu agradeço muito o convite e desejo a todos um bom dia nós agradecemos a coronavírus e eu queria me chamou atenção até comentei aqui com o deputado Charles que eu achei muito importante é que vocês cuidam dos bombeiros para poder cuidar da população eu estava falando com ele é muito interessante isso ver o cuidado que vocês têm o cuidado com a tropa para poder fazer o atendimento isso é um fato às vezes a gente não tem conhecimento de como vocês conseguem fazer um trabalho tão atuante com tanto resultado tão eficiente vocês cuidam daqueles que vão cuidar muito importante isso achei muito interessante viu obrigada agora nós vamos ouvir a Vivian Zicker moderadora do grupo de apoio em lutados por suicídio bom dia a todos agradeço o convite para participar desse importante projeto eu gostaria de apresentar a vocês o GAES que é o grupo de apoio em lutados por suicídio da UFMG esse projeto é um projeto de extensão da faculdade de medicina da UFMG que foi criado em 2017 ele é coordenado pelo doutor Humberto Correia já que já conversou aqui e ele me convidou para ser a moderadora desse grupo a gente sabe que o luto por suicídio ele é um luto diferente dos outros não é? por quê? porque morrer por suicídio não é socialmente aceitável a sociedade vai julgar tanto a pessoa que morreu quanto a família não é? e a gente sabe também que um suicídio estatisticamente ele impacta diretamente de 5 a 10 pessoas o que na verdade é muito mais a gente chama de sobrevivente não a pessoa que sobreviveu a uma tentativa de suicídio mas aquela pessoa que foi impactada de alguma forma por um suicídio isso vai envolver a família os amigos as instituições o trabalho e às vezes pessoas que até nem conheciam a pessoa que morreu mas elas são impactadas por aquela morte não é? então cuidar dos inlutados ou das pessoas que são impactadas por suicídio é uma forma de prevenção a gente sabe que os inlutados eles têm 100% mais de chance de desenvolverem transtornos mentais que estão sempre ligados ao suicídio ou de acontecerem novos suicídios então esse grupo ele foi formado exatamente porque existia essa brecha nós temos vários grupos de luto mas não um luto específico por suicídio e as pessoas que estão nesse grupo hoje elas falam que quando elas estavam participando de grupos de outros lutos elas se sentiam constrangidas porque a pessoa estava lá um ente querido morreu por uma doença por um acidente por alguma coisa e elas ficavam constrangidas de falar que elas tinham perdido um ente querido por suicídio porque a gente sabe que esse luto como ele é peculiar ele antes de que você possa sentir a dor da perda da saudade como um luto que a gente costuma ter normalmente a pessoa vai passar por uma série de sentimentos que não cabem em outros tipos de perda que às vezes é um sentimento de abandono de rejeição de vergonha de raiva quem é que tem vergonha de um parente que morreu de câncer ou tem raiva dele mas o suicídio ele como ele não é bem compreendido como uma doença também resultante de um transtorno mental ele é visto como algo que ou a pessoa foi fraca ou ela foi corajosa ou ela foi covarde ou ela foi egoísta então a gente costuma dar adjetivos nada favoráveis para uma pessoa que estava realmente em um sofrimento insuportável então o nosso grupo é o único que tem no Brasil que é semanal isso pode oferecer um atendimento terapêutico nós nos reunimos todas as segundas-feiras às 18 horas na sala 413 da faculdade de medicina da UFMG na avenida Alfredo Balena 190 as inscrições até a gente já distribuiu um panfleto são feitas no e-mail gaesufmg arroba gmail.com esse é um serviço oferecido a toda a comunidade aberto e gratuito para toda pessoa que se sentir impactada porque a gente sabe inclusive que podem ser considerados e às vezes eles são se expressam dessa forma todas as pessoas que participam dessa tragédia inclusive os próprios bombeiros a polícia o SAMU os vizinhos os amigos então o grau de impacto que um suicídio provoca nas pessoas é muito grande então nosso grupo acolhe todas as pessoas que se considerarem afetadas por aquele suicídio elas não necessariamente tem que ser ligadas ao parentesco ou uma ligação direta não é então a gente tem esse trabalho já há dois anos ele foi criado em 2017 e nele já passaram mais de 120 pessoas cadastradas e nós temos tido um sucesso muito grande em relação a poder fazer com que essas pessoas vivam esse luto difícil possam realmente chegar naquele ponto em que ela vai sentir a falta e a saudade e poder também reconstituir a própria história apesar dessa tragédia que causa esse estresse pós-traumático tão grande então o que a gente vê é que após esse trabalho do nosso grupo as pessoas elas conseguem ressignificar aquele sofrimento e poderem seguir em frente apesar da tragédia tão grande então eu agradeço a oportunidade de poder divulgar e peço a todos caso tenham pessoas que vocês conheçam que possam se utilizar desse trabalho que façam a indicação muito obrigada nós te agradecemos Vivian parabenizamos pelo trabalho importante que é essa recuperação para que a pessoa possa viver o luto numa situação tão diversa e tão às vezes mal entendida nós queremos registrar a presença aqui conosco agora do deputado Dalmo Ribeiro presidente da comissão de constituição e justiça também do deputado doutor Jean Freire doutor Paulo já estava conosco e nós vamos ouvir agora o coronel Welson Barbosa Rezende diretor da saúde da polícia militar de Minas Gerais senhoras e senhores bom dia cumprimentando a nossa mesa cumprimento a todos os convidados e autoridades presentes que nos brindam aqui nesse momento serei bastante breve pelas ações da polícia militar coronel Andréa ela já explanou um pouco da nossa participação nós temos algumas diferenças porque a polícia militar ela está presente nos 853 municípios do estado de Minas Gerais então o nosso alcance né ele é realmente em todo o território do estado de Minas e como que nós fazemos a nossa política de prevenção tá ela é descentralizada de uma forma que nós temos 70 núcleos de assistência integral à saúde espalhado por todas as regiões do estado de Minas Gerais e a partir de lá nós fazemos a implementação da nossa política institucional que é identificar acolher e tratar e temos sido muito felizes nessa nossa política que a gente tem feito temos como a coronel Andréa ela já explicitou anteriormente o PSOPM que é o programa de saúde ocupacional então nós realmente nos preocupamos muito com a saúde do policial militar e do bombeiro militar que é um convênio tripartite PM bombeiro e instituto de previdência servidores militares do estado de Minas Gerais e nós bienalmente passamos todo o nosso efetivo nesse controle prévio tá seja médico para ver se o policial militar está em condições de trabalhar na rua fisicamente e também mentalmente os casos que são identificados passíveis de tratamento inclusive algumas medidas internas são adotadas o recolhimento do porte de arma a gente que é um mecanismo que pode ser utilizado pelo policial militar sim tá para praticar o auto extermínio então nós temos esse controle prévio instituímos em 2018 a comissão permanente de valorização à vida tá essa comissão ela faz todo esse mapeamento não só acompanhando assistindo passivamente os casos que acontecem porque temos também como a palestrante que me antecedeu temos os enlutados também o nosso público atendido por nossas ações tá em torno de 230 mil pessoas tá então não é só o efetivo da polícia militar nós temos os pensionistas temos os militares veteranos temos também os alunos do colégio Tiradentes tá que está ali com a idade de 15 anos que a gente acompanha pelos dados estatísticos aquele público que carece realmente de uma atenção especial em relação a esse tema também fizemos agora uma ação em convênio com a APAL Associação de Psiquiatria da América Latina da qual o doutor Antônio Geraldo ele é nosso parceiro tá está acompanhando todas as nossas ações e esteve conosco no dia 18 lá em Montes Claros foi onde nós lançamos oficialmente tá a participação da APAL em todas as nossas medidas no âmbito da Polícia Militar em relação a prevenção ao cuidado e ao tratamento da saúde mental então parabenizo sem me estender muito temos muitos dados muito interessantes inclusive a Frente Parlamentar nos convidou esqueceu o nome do deputado lá do Rio de Janeiro que é o presidente das Frentes Parlamentares no Rio de Janeiro a gente vai estar participando de um congresso expondo os dados nossos aqui de Minas Gerais as nossas políticas de ação que a gente já tem feito aqui e temos que realmente parabenizar aqui em Minas Gerais essa Frente Parlamentar é um assunto sério a Polícia Militar encarecei com muita seriedade e estamos dispostos a vencermos junto essa batalha contem com a Polícia Militar nos 853 municípios de Minas Gerais muito obrigado nós agradecemos o Coronel Welson na forma a Polícia sempre nos ajuda coopera com essas questões a importância que a Polícia Militar tem em Minas Gerais para nos ajudar nessas questões nós agora vamos ouvir a Leysenir de Oliveira técnica da Coordenação Geral de Saúde Mental Álcool e Drogas representando Luiz Henrique mandata ministro da Saúde bom dia bom dia bom dia à mesa em nome do ministro mandata e da Coordenação Nacional de Saúde Mental a gente vê que contribui um pouquinho por ser mineira apesar de estar em Brasília há um bom tempo eu fico feliz em saber que Minas está tendo essa iniciativa essa importante iniciativa a ideia aqui é passar para vocês o que o Ministério da Saúde vem fazendo em relação a essa temática de uma forma interministerial porque nós sabemos que é uma temática transversal não é algo simples de se tratar é extremamente complexo e por ser complexo as respostas também são complexas não temos respostas simples para um problema complexo é um problema que já vem se dando no país e no mundo no mundo há muito tempo e no país também mas a gente tinha problemas com notificações agora a gente está tentando avançar um pouco nisso e nós no Ministério da Saúde no nível do Governo Federal da União tivemos uma iniciativa de primeira coisa é implementar um comitê um comitê sobre que tratasse dessa temática interministerial que tratasse essa temática eu trouxe uma apresentação rápida que eu acho que vai ser interessante passar para vocês é uma apresentação oficial do Ministério da Saúde que vai dar uma noção de como que nós estamos lidando com essa temática depois eu vou falar um pouquinho sobre o estado de Minas Gerais e principalmente a questão da rede do cuidado está ali para todos então vamos lá a meta nacional a gente sabe que nós estamos lá nos objetivos de desenvolvimento da OMS então a meta nacional até 2030 reduzir um terço da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento promover a saúde mental bem-estar saúde do trabalhador e da trabalhadora e prevenir o suicídio alterando significativamente a tendência de aumento na OMS esse plano de ação e saúde de 2013 a 2020 nós temos alguns dados ali cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos para cada suicídio há um número muito maior de tentativas em cada ano uma tentativa anterior de suicídio é principal fator de risco para a morte de suicídio na população em geral então a gente tem que ter muito cuidado com as tentativas às vezes a gente reduz um pouco isso já foi falado aqui anteriormente do estigma a pessoa quer chamar atenção não vai fazer isso é muito perigoso então toda tentativa de suicídio merece muita atenção porque ela é um risco maior para que ocorra de fato o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos 79% do total de suicídios ocorre em países de baixa e média renda então a gente pode associar também esse fenômeno às questões sociais aos determinantes sociais a intoxicação por agrotóxicos em enforcamento e armas de fogo são os meios mais utilizados então quando foi falado aqui a questão da arma de fogo e do cuidado de tomar se for preciso a arma de fogo de alguém que possa estar com risco de suicídio ou com uma ideia suicida a notificação de casos de violência autoprovocada no Brasil casos de violência autoprovocada são de notificação compulsória desde 2011 mas a gente sabe que isso nós temos problemas com as notificações isso é ruim porque dificulta o diagnóstico e de saber exatamente a dimensão desse problema estamos trabalhando muito em cima a vigilância a SVS está trabalhando muito em cima da questão da notificação desde 2014 tentativas de suicídio são de notificação imediata de 24 horas de 2011 a 2018 foram notificados 339.730 casos de violência autoprovocada 113.120 33% foram classificados como tentativa de suicídio então é realmente um caso sério grave a região sudeste ela concentra 50% total de notificação de violência autoprovocada os jovens de 15 a 29 anos representam 45% dos casos notificados envenenamento toxicação meio utilizado em 49% dos casos 36% dos casos a violência de repetição então automutilação né então e é muito presente são dados muito preocupantes né e sabemos que nós aí temos subnotificação então os nossos os nossos acidentes de trânsito tem muita subnotificação muito muito do que parece para nós um atropelamento não é muito do que parece para nós um acidente não é é suicídio mesmo né aí a gente tem aí os óbitos por suicídio no Brasil né no mapinha ali então o sudeste ali está concentrando uma boa parte o sul também importante né está mostrando ali um número bem importante aí nós vamos ver outros números as causas né homens elas cometem mais suicídio do que as mulheres né então mais dados ali para a gente observar vou deixar essa apresentação para vocês que são dados 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 por 100 mil habitantes né então a gente tem aí na taxa no Brasil 9% da taxa masculina na taxa de 9 o feminino 2.3 minas gerais minas gerais ele está com 9.6 masculino e 2.8 feminino está um pouco acima da média nacional né mas o sul está uma média maior então a média de minas está um pouco acima então são dados que eu trouxe que eu vou deixar para vocês para ilustrar que nós estamos tentando trabalhar aí muito com informação de dados para poder atuar de uma forma mais eficiente nós vamos ter ali o que eu já disse né a questão da intoxicação exógena o enforcamento né como enforcamento é é um dos fatores né então esses dados eu vou deixar para vocês mas o que que eu quero colocar mais importante aqui nós temos o problema de saúde mental de toda a ordem né o problema de saúde mental no país vem se agravando não só no país no mundo e a tentativa que nós temos de fazer esse esse cuidado em saúde mental incluindo o suicídio as depressões é presente muito prevalente nesses casos de suicídio são com os nossos serviços comunitários abertos né então nós temos os nossos serviços comunitários abertos que são os CAPES em Belo Horizonte chamados CERSANS né centros de é centros de referência em saúde mental que são os CAPES na verdade né são serviços destinados aos usuários de drogas os específicos à infância e adolescência que são os CAPES I que é o Centro de Atenção Psicosos ao Infanto Juvenil e ao transtorno mental em geral o que a gente tem de problema temos baixa cobertura desses serviços isso é fato né então quando nós pegamos o serviço da infância e adolescência do jovem por exemplo a gente vai ver que a nossa cobertura ela é abaixo de 14% então é isso é um problema grave que nós precisamos de fazer esse enfrentamento né na capilaridade que a gente vai conseguir tratar a questão do suicídio então precisamos da capilaridade não precisamos tanto do serviço hospitalar precisamos de serviços distribuídos no território temos a maior capilaridade da atenção básica e ao contrário do que foi dito aqui anteriormente Minas tem uma excelente cobertura de atenção básica claro que ela não é perfeita tem problemas aí girando em torno de 70% 80% cobertura de atenção básica de saúde da família no estado de Minas Gerais e precisamos preparar esses profissionais para escutar observar casos que possam ter o risco de suicídio seus familiares tudo que é esquisito tudo que muda né que a gente chega na casa de uma família no território e tem algo diferente a palavra esquisito é muito utilizada pelas famílias né olha o meu filho está esquisito o meu marido está esquisito essa palavra chama atenção e requer um olhar então é a atenção primária que tem maior capilaridade que precisa e que nós estamos contando com esse ator para estar próximo dessas pessoas e identificar o risco mais rápido possível para intervenção o mais rápido possível e os CAPs que também são regionalizados para prestar a atenção especializada no caso que for necessário precisamos sim ampliar esses serviços precisamos sim mobilizar a sociedade falar disso trazer para a pauta a questão do suicídio sem estigma sem preconceito sem julgamento então a escuta é fundamental é fundamental olhar para o outro é fundamental e nós estamos esquecendo de olhar para o outro né gente eu estava no aeroporto e eu fiquei observando é uma pauta que eu vim tratar e eu fiquei observando ninguém olha para o outro está todo mundo no seu celular está todo mundo no seu próprio mundo e o seu próprio mundo vai se perdendo então a vida vai perdendo um certo sentido e aí a depressão diferente eu acho que os psiquiatras vão dizer um pouco melhor disso porque eu estou trabalhando mais com a questão da gestão mas diferente da tristeza é uma perda de sentido a tristeza tem um sentido eu estou triste por algo a depressão ela é uma perda de sentido eu perdi o sentido pela vida por mais que você busque pessoas que tenham significado mesmo essas pessoas que tenham significado perde o sentido quando você está em um estado de depressão que é diferente de uma tristeza então o olhar para o outro a escuta isso cabe a toda a sociedade não é só a saúde cabe a toda a sociedade e importante que a rede de cuidado esteja disponível e publicizada eu me preocupo muito com a publicização os agentes públicos da saúde pública os trabalhadores todo mundo fala muito disso mas muitas vezes a população não compreende os serviços que existem naquele território não compreende a função desse serviço no território então é importantíssimo trabalhar fluxo publicizar fluxo em termos de assistência importante estou finalizando importante demais trabalhar também com a mídia como nós vamos tratar desse tema é um tema delicado temos que ter cuidado para ao tratar do tema não acontecer o contágio desse tema quando se fala muito na questão da morte se provoca pode há estudiosos que dizem disso provocar um contágio a gente tem preferido falar da vida vamos falar da vida vamos estar atentos às pessoas escutar as pessoas falar da vida vamos chamar as pessoas para falar da vida essa é a ideia tem um videozinho rapidinho será que dá para passar 20 segundos o video onde que eu faço aqui para passar o video tá beleza que a gente que eu com jovem né gente esse video ficou acho que interessante faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão preste atenção aos sintomas se eles aparecerem procure ajuda se liga dê um like na vida não comecei antes de curtir viva de verdade compartilhar momentos com a família e amigos uma boa conversa fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão preste atenção aos sintomas se eles aparecerem procure ajuda se liga dê um like na vida a ideia é dar um like na vida então nós precisamos levar isso para as pessoas principalmente para os jovens na linguagem do jovem né não podemos esquecer os idosos porque quanto mais idoso maior a taxa de suicídio com os idosos isso tem nos preocupado bastante e os indígenas também é uma população que comete muito suicídio então é uma outra população que a gente está bem atento então estamos trabalhando não é algo simples e é toda a sociedade que tem que estar envolvida mesmo né gente é isso o meu recado aqui para vocês eu agradeço nós vamos agradecer Nezeny muito interessante a sua palestra a gente tentar as formas de buscar isso eu acho que a gente tem que se reunir para isso mesmo para a gente ter um resultado eficiente né deputado isso que é importante o deputado Charles vai fazer uma pequena consideração obrigado deputado Celise o que me chamou a atenção no depoimento na fala da senhora Leiseny é o fato de ficarmos atentos a sinais a gente consegue detectar por exemplo a gente fica preocupado quando a gente vê uma rachadura na parede de casa a gente fala assim opa tem alguma coisa errada às vezes mesmo não tendo às vezes é superficial a gente fica preocupado é o motorista tem aquele costume aquele que conhece o carro qualquer ruído às vezes é uma é uma folha que está agarrada ao pneu do carro mas ele já fica preocupado com ruído é um barulho diferente então conseguimos detectar isso mesmo que sejam sinais aparentemente não importantes na saúde da gente também às vezes uma dificuldade para ler um texto uma frase a gente opa peraí estou com algum problema de vista preciso fazer um exame oftalmológico precisamos ficar atentos também ao comportamento em especial das pessoas que estão mais próximas as pessoas que nós conhecemos a pergunta é o quanto conhecemos as pessoas que estão próximas também às vezes a gente precisa achar essa essa linha tênue e não ter medo de repente de arriscar de perguntar de conversar senta aqui vamos tomar um café está acontecendo alguma coisa tentar encontrar ali um fio e obviamente poder ajudar assim que a gente perceber algo de errado então agradeço a fala da senhora foi de de muita relevância muito obrigado às vezes né Charles esse sinal é um pedido de socorro né então é muito importante que nós estejamos atentos mesmo prestando atenção nas pessoas que estão próximas nós vamos ouvir agora a Norma Moreira Oliveira representante do Centro de Valorização da Vida bom dia a todos em nome do CVV Centro de Valorização da Vida eu agradeço a oportunidade de sair aqui para falar um pouquinho CVV é um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio que existe no Brasil há 57 anos em Belo Horizonte há 42 anos a gente faz o trabalho de ouvir as pessoas quando estão angustiadas deprimidas e alguém falou aqui né que a gente tem passado pelas pessoas e não cumprimentado e não ficado sabendo realmente quem elas são CVV é um programa e um dos programas é o como vai você é a situação em que quando a gente pergunta para a pessoa a gente quer realmente parar para ouvi-la a gente entende que se a pessoa está angustiada deprimida precisando desabafar ela precisa encontrar alguém que a ouça com compreensão respeito aceitação e sobretudo confiança na capacidade dela enquanto ser humano de sair das próprias dores mas nós não estamos sozinhos nós não somos sozinhos nós precisamos do outro para estar junto há 57 anos muito antes de Setembro Amarelo o CVV já preocupava com isso e já fazia esse trabalho é um trabalho totalmente voluntário que através desses cinco anos que começou Setembro Amarelo a gente ganhou um pouco mais de visibilidade a gente teve um ganho com essa questão da mobilização que hoje as pessoas acessam o CVV pelo número 188 que é gratuito de norte a sul do país quando elas ligam elas são atendidas a proposta de CVV e o trabalho de CVV acontece 24 horas por dia é um trabalho totalmente sigiloso a pessoa que liga ela desabafa encontra o que a gente chama de um ombro amigo encontra alguém que busca compreender ele e entender que se ela conseguir falar um pouco sobre ela talvez ela busque outra opção para sair das dores que não através do suicídio a gente atende também pela internet porque a gente descobriu que é a forma que o jovem busca desabafar e ele busca depois da questão das 13 razões o número de jovens que acessaram o CVV buscando desabafo aumentou 500% e eles ligam para a gente também então assim estamos precisando sim nos unir em uma rede total e comum e uma rede única desse trabalho da prevenção do suicídio em todos os pontos em todos os segmentos em todas as situações que for possível olhar o outro como alguém que merece viver como alguém que vale a pena estar vivo mas que ele está passando por um problema no CVV a gente reconhece isso e a gente trabalha num trabalho a gente faz o trabalho num plantão de quatro horas semanais e a gente busca muito infelizmente porque agora com o 188 o CVV as pessoas são atendidas de norte a sul só que nós só temos 3.100 voluntários é muito pouco para atender esse Brasil deste tamanho nós somos 110 postos no Brasil em Minas nós temos só 10 postos tem 10 cidades que acontece esse trabalho apesar disso estamos disponíveis o CVV está disponível no sentido de que valorizar a vida é a melhor forma de evitar o suicídio queria agradecer a oportunidade de estar aqui queria apresentar o CVV através do cvv.org.br tem todas as informações de como o CVV funciona de como ser voluntário e mais especificamente do trabalho que a gente presta à comunidade 42 anos em Minas Gerais obrigada obrigada pela oportunidade Norma mais do que agradecer a gente quer te parabenizar esse trabalho voluntário essa dedicação eu acho que isso é um ponto importantíssimo nessa temática que a gente está discutindo a vontade de ajudar eu acho que quando a pessoa que precisa sente essa vontade essa receptividade muda muito a aceitação dela a conversa a aproximação então eu quero te agradecer mas também te parabenizar por esse trabalho maravilhoso o deputado Jean Freire tem um ele está com um probleminha fica meio imobilizado vai precisar se ausentar então ele vai fazer uma consideração antes bom dia a todos e todas eu queria cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui presentes os deputados e colegas presentes parabenizar pela pela solicitação dessa audiência pública ao deputado Charles ao professor Cleito ao deputado Celice os companheiros aqui que compõem mesa com a gente todos vocês muito obrigado eu cheguei pouco atrasado que a gente estava tendo processo de votação e peço licença para sair logo após minha fala porque eu estou aqui realmente imobilizado aqui não consigo ficar na mesma posição muito tempo mas queria aqui agradecer por debater esse tema é um tema importante debater neste mês mas em todos os meses em todos os dias eu sou da comissão de saúde presidente da comissão de participação popular e volta e meia nós somos provocados nesse assunto e como médico também já fiz muitos atendimentos tratando dessa questão do suicídio ou da tentativa ou da automutilação mas queria deixar aqui alguns tópicos para a gente talvez até foi falado aqui antes da minha chegada aqui mas que é importante discutir o suicídio ele é ele vem em uma linha e ele é o fim ele é o fim antes dele existem vários fatores que levam a ele e um dos principais é a depressão que cresce muito nas mulheres que cresce muito nas crianças e adolescentes e aí nós temos que debater e deixar uns outros tópicos para a gente nos preocupar também preocupar com essas fases anteriores e às vezes um anterior ela vem muito antes da depressão o que leva por exemplo a depressão o uso de álcool e droga tem aumentado o índice de depressão nas nossas crianças e adolescentes e também aumenta tem atuação de drogas e álcool no sistema nervoso central que aumenta o número de depressão de pessoas com depressão então também nós não podemos falar de suicídio de depressão sem falar de álcool e droga sem discutir essa questão não tem como e aí é importante a frente a criação da frente porque a frente vai debater vários problemas durante o ano durante a existência da frente e só faz sentido que há uma frente se for para isso para debater todas essas questões que leva a uma situação que leva a outra que leva a outra que chega nessa ponta final por exemplo nós já temos inclusive na comissão de passação popular e não sei na de saúde também requerimento aprovado para discutir o alto índice de depressão no percurso do Rio Doce por quê? por causa da barragem de Mariana nas regiões de Mariana e em todo o percurso do Rio Doce que aí pode ter fatores relacionados não só com esse trauma imediato como o uso daquela água por exemplo nós temos notado que neste ano tem aumentado o índice de depressão em Brumadinho durante toda aquela fase de medo em Barão de Cocás eu estive presente nessas três regiões durante toda aquela fase de medo teve inclusive suicídio naqueles momentos só do medo de uma barragem estourar então nós temos que discutir isso também nós temos e aí eu coloco essas propostas para frente discutir todos esses temas que levam a aumento em especial nós temos aumentado muito enquanto no mundo diminui as taxas de suicídio nós temos aumentado no Brasil as taxas de suicídio entre criança e adolescente entre jovens tem aumentado muito eu citei o álcool e droga a questão da internet nós já tivemos suicídio assistido pela internet nós já tivemos tentativa de suicídio em grupo de automutilação em grupo assistido na internet combinações feitas ali para naquele mesmo momento vários jovens se suicidarem então é importante a gente discutir isso e por último provavelmente vários já ouviram falar de uma criança de um jovem que suicidou o uso de arma que pegou a arma de um pai por aí nós não podemos discutir suicídio e não discutir a liberação de arma no país facilitando ela chegar inclusive entre as crianças e os adolescentes então são muitas questões de políticas públicas que o suicídio é uma questão de política pública mas de outras que antecedem essas questões de políticas públicas que às vezes podem nem imaginar sabe deputada Celise eu discuti ali agora com os colegas com o colega doutor Wills da comissão da comissão de saúde sobre a questão da gigantomastia ou seja pacientes mulheres que tem mamas de alto 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 volume e que não chegam que estão há 5 8 10 anos esperando na fila do SUS e que isso também é uma questão que leva à depressão que leva à ansiedade que leva ao suicídio ou seja nós temos várias situações de saúde pública que nós temos de debater e aí eu quero aqui me colocar como membro da comissão de saúde da participação popular como médico e militante e defensor do SUS à disposição para estar sempre que possível debatendo essas questões eu deixo aqui o meu agradecimento a toda a mesa a todos vocês e peço licença para me retirar muito obrigado obrigada doutor Jean é claro vai ser fundamental a sua permanência conosco nessa frente parlamentar nós agora vamos ouvir o coronel Roberto Lúcio Correia de Abreu chefe do serviço de assistência social da quarta região militar bom dia a todos é um prazer e uma honra estar aqui nessa audiência pública e uma enorme responsabilidade de falar em nome do exército brasileiro das ações de prevenção que estamos adotando aqui no estado de Minas Gerais para evitar o suicídio eu fiz uma breve apresentação em powerpoint enquanto ela coloca ali eu gostaria de destacar o tamanho do tabu que é falar sobre suicídio na nossa força nós tivemos dois episódios emblemáticos para que o programa fosse à frente o programa de valorização da vida então houve um suicídio em 2014 no gabinete do comandante do exército brasileiro e onde o nosso comandante à época general Vilas Boas tomou a iniciativa de criar o programa de valorização da vida então houve esse episódio para que o programa fosse implantado e tão logo após a implantação do programa de valorização da vida teve um caso terrível no Piauí onde foi citado aqui agora a mídia eletrônica onde uma jovem adolescente filha de militares ao vivo pela internet ela cometeu o ato do suicídio isso foi numa quinta feira ela foi enterrada na sexta feira e no sábado os pais o militar e a esposa suicidaram então a partir desse trágico evento as ações de prevenção se tornaram muito mais eficazes eficientes na força terrestre aqui em minas gerais nós temos a sessão do serviço de assistência social que é responsável pelos programas de assistência social e não adianta a gente querer falar sobre suicídio não interligando o suicídio a outros programas eles se se entrelaçam então tem o problema da dependência química tem o problema socioeconômico tem o problema para nós militares de passar para a reserva se não se prepara para passar para a reserva ele vai ter problema na reserva a depressão chega então esses programas são gerenciados pela minha sessão desde o ano de 2013 então rapidamente eu vou passar aqui a nossa estrutura e como a instituição atua hoje na prevenção do suicídio os senhores verão aqui que os nossos números são alarmantes há um princípio básico de entendimento que o suicídio é um problema da sociedade brasileira e o exército brasileiro ele é composto de pessoas e essas pessoas são a mostragem da sociedade brasileira então o que acontece na sociedade brasileira acontece dentro da instituição exército brasileiro como também acontece dentro da instituição polícia militar bombeiro militar e por aí vai aí que é basicamente nós temos aí 60 anos de história de assistência social e somente em 2015 esse é um dado esse é um dado relevante data lá de 1950 somente em 2015 chegaram na instituição fora dos hospitais militares os profissionais de psicologia e de assistência social então são anos e anos sem uma atuação direta aí nesses programas de assistência social a nossa estrutura a sessão de serviço social o que interessa aqui é a nossa sessão de atendimento e aqui sim o militar e sua família são os bens mais preciosos do exército brasileiro e constitui o maior valor da nossa instituição nós buscamos operacionalidade nós só teremos operacionalidade se o nosso pessoal estiver bem fisicamente e mentalmente então se a gente não cuidar do nosso pessoal nós nunca seremos uma instituição operacional bom aqui na área de Minas Gerais nós atendemos a 42 mil pessoas sendo da ordem de 12.200 militares da ativa e os demais são família militar ou pessoal da reserva ou reformado já falei operacional da tropa e aqui sim os programas se entrelaçam então quais os programas que a gente tem desenvolvido hoje na área de Minas Gerais prevenção da dependência química já foi falado aqui hoje dependência química pode levar ao suicídio com certeza preparação para reserva muito importante pode levar ao suicídio a gente tem esse programa sendo desenvolvido o programa de apoio a pessoa com deficiência deficiência física temporária existe na ativa e pessoas da família com dependência física atrapalham também a saúde da família militar o sócio econômico não há nem o que falar e aqui o programa pé na estrada que proporciona a parte de lazer de arejamento da família militar e aqui sim o nosso programa de valorização da vida o nosso PVV então a meta o objetivo informar orientar priorizar o cuidado com a saúde mental entendida como um aspecto vinculado ao bem estar e à qualidade de vida fundamental é difícil trabalhar isso dentro de uma unidade militar para os senhores terem ideia nas primeiras portarias que o exército fez sobre valorização da vida não se usava a palavra suicídio é um tabu não falava suicídio não suicídio causa suicídio aí falava-se auto-extermínio é a mesma coisa tem que se quebrar esse paradigma tem que quebrar esse tabu hoje todos os nossos documentos vem escrito lá o suicídio já uma grande evolução aqui já foi falado definição vamos passar por causa do tempo aqui sim alguns números destacar ali de 2010 até hoje nós tivemos 154 casos de militares fardados tirando a própria vida no exército brasileiro é um número muito grande se vocês considerarem o nosso efetivo da ordem de 260 mil homens então está quase o dobro do que poderia ser então é alarmante já foi falado aqui também a cada 37 segundos no mundo uma pessoa tira a vida aqui no Brasil também já foi falado aqui a quantidade de oitavo no ranking de casos de suicídio alarmante é um problema de saúde pública isso aqui é no exército no ano passado foram 20 casos e esse ano nós já estamos em setembro e nós já tivemos 16 casos de suicídio número alarmante e aqui sim é algo que eu julgo fantástico essa ideia foi uma ideia de uma assistente social nossa que como tem o mês setembro amarelo nós temos as semanas amarelas as semanas douradas brancas verdes e azuis são semanas onde cada organização militar no estado de minas gerais desenvolve ações voltadas a um programa específico então este ano na área de minas gerais nós estamos realizando três semanas amarelas uma no primeiro semestre uma no mês de setembro e uma no final do ano e nessas semanas são feitas ações com os nossos soldados com os nossos cabos sargentos oficiais ações essas de prevenção ao suicídio ações de valorização da vida ações de identificação de comportamentos de uma pessoa que tem uma determinada doença uma depressão uma ansiedade para que essa pessoa seja acolhida seja tratada e seja evitado o suicídio eu acho essas ações são bastante importantes e interessantes na área de minas gerais que estão sendo realizadas aqui são fotos das semanas interessante uma das ações que nós colocamos como obrigatória para as unidades é o plantio de uma árvore a árvore significa vida e hoje a gente percorre quatro anos depois dessa iniciativa a gente percorre as unidades e nas unidades a gente já está encontrando bosques da vida e a árvore que está sendo mais plantada é o IP amarelo é um simbolismo forte e tem ajudado muita gente uma coisa tão simples palestras dinâmicas de grupo caminhadas esportes atividades esportivas todas elas são feitas no intuito de valorizar a vida e diminuir uma outra atividade são as jornadas sociais a nossa equipe passa por todas as organizações militares fazendo palestras capacitando os militares a identificar pessoas com a depressão pessoas com ansiedade pessoas que devam ser encaminhadas para um tratamento psiquiátrico ou um acompanhamento psicológico e temos a capacitação das pessoas é o principal se a gente não capacitar militares psicólogos assistentes sociais médicos toda organização militar tem um médico é é fantástico a quantidade de pessoas que chegam com depressão no médico e o médico chegam com depressão mas com uma alegação de dor de cabeça de garganta inflamada os médicos identificam a depressão dão um comprimido para dor de cabeça e não encaminham militar para uma assistência psicológica ou psiquiátrica isso é o fim da picada a gente tem que combater isso daí todo mundo tem que estar atento a identificação de sintomas e a gente busca a capacitação em qualquer oportunidade que aparece fazer parcerias é fundamental parceria com a nossa polícia militar nós já temos com o corpo de bombeiro nós já temos com a nossa universidade federal daqui a pouco eu vou falar essas parcerias visando capacitar e identificar sintomas evitando o suicídio aqui nós temos um acordo de cooperação com a universidade federal de minas gerais lá na faculdade de ciências na faculdade de medicina doutor humberto correio estava aqui ele é o nosso mentor nos nossos programas de valorização da vida a tenente aline está ali também nos dá um suporte extraordinário e esse acordo de cooperação ele tem dado os frutos capacitação do nosso pessoal a gente participa dos simpósios seminários de palestras lá na ufmg tem aqui a figura da autópsia psicológica não vou entrar no detalhe por causa do tempo mas é uma ferramenta eu acho formidável me apaixonei pela ferramenta para a gente identificar por que aquele militar suicidou qual os sintomas que ele deu e ele todo mundo que suicida ele emite sinais e a gente não consegue ver se a gente conseguir ver a gente evita que ele faça aquilo e essa autópsia psicológica vai nos ajudar bastante nessa identificação aqui é uma ilustração de como é feita a autópsia psicológica não vou entrar no detalhe e nós procuramos aí fazer cartilhas guias sobre o suicídio orientando o nosso pessoal nós estamos distribuindo agora esse guia de orientação para os comandantes em todos os níveis lá do sargento até o comandante da unidade do coronel um para cada oficial e sargento no estado de minas gerais estão recebendo essa cartilha e é um fator importante para a prevenção então orientações fontes de consulta e aí é o encerramento Guimarães Rosa fica essa frase de efeito para pensarmos é o bem maior que nós temos é a nossa vida temos que cuidar dela e cuidar da saúde de quem está ao nosso lado isso é o fundamental de todas as ações de prevenção se a gente conseguir ao ano salvar uma pessoa vale o investimento vale o tempo vale o dinheiro vale tudo não tem preço salvar uma vida e graças a Deus nos últimos anos a gente tem tido um já já tem colhido fruto de saber que fulano que Beltrano se internou numa clínica que está sendo tratado que foi evitado um suicídio em uma organização militar nossa um dado interessante para terminar muita gente fala que o suicídio no meio militar é mais fácil pelo acesso ao meio letal que é o armamento por incrível que pareça a maioria dos suicídios no exército não são por arma de fogo pelo uso de arma de fogo é algo que chama a nossa atenção mas tem arma não a maioria dos suicídios não são por arma de fogo é um dado interessante para a gente pensar era isso rapidamente que eu gostaria de passar para os senhores com relação a parcerias eu acho fundamental trabalharmos juntos as instituições militares as portas estão abertas lá no QG da Rádio Gabar e toda a parceria é bem-vinda e estamos à disposição muito obrigado a todos obrigada coronel Roberto pela fala e interessante como eu já tinha dito a forma de cuidar cuidar primeiro de quem vai cuidar da gente acho isso muito interessante eu vou passar a presidência para o deputado Charles nesse momento obrigado deputada Celice quero agradecer a presença aqui do deputado Alencar da Silveira Júnior a quem conceda a palavra para suas considerações muito boa tarde já eu gostaria de estar aqui presidente desde o início e gostaria de colocar nós temos uma entidade nacional que chama o NALI nós fundamos ela 24 anos atrás o NALI é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais antigamente era UPI União Parlamentar Independente e através dessa casa até o presidente na época Agostinho Patrus nós reunimos todas as assembleias do Brasil criamos essa entidade nós temos uma sede em Brasília nós temos uma assessoria em Brasília Selise participou de uma reunião de diretoria no mês de março e nós tiramos uma pauta para esse ano uma pauta dos seminários feitos pela nossa entidade em todas as regiões do Brasil em todas as assembleias na última na última na última semana nós tivemos a região sudeste foi no Rio de Janeiro onde tivemos deputado e a deputada Selise acompanhou eu gostaria de convidar a todos e a todas para depois entrar no site da UNAL e olhar a nossa programação o que foi que está sendo coletado todos esses debates em todo o Brasil nós estaremos apresentando na nossa conferência nacional agora no mês de novembro no estado da da Bahia aonde nós temos uma conferência nacional onde se reúne todos os deputados estaduais do Brasil assessorias das assembleias legislativas e ali é feito discussões de alguns temas esse é um tema importante quando no início do ano o deputado quêmio nosso presidente colocava a preocupação de um trabalho que já estava sendo feito no sul um suicídio dois suicídios de cada dois suicídios de duas em duas horas nós temos um suicídio hoje no Brasil quando foi colocado que nós temos hoje 40 40 suicídios por hora no mundo um suicídio a cada 40 segundos a preocupação era muito grande e aí nós começamos a conversar começamos a conversar ouvir todos os estados ouvir todos os deputados pedir esse trabalho que seja feito foi feito uma cartilha nós temos um trabalho muito grande no estado de uma deputada no estado de Roraima Rondônia e essa discussão colocou eu acho que coisa mais séria já foi colocado e gostei de colocar desde o início do que a gente pensa queria estar aqui desde o início para ouvir a experiência de todos e o negócio está muito próximo está muito próximo problema de automutilação quando foi colocado isso dentro de um carro quando eu fui pegar o Kennedy no aeroporto dentro de um carro com outro colega deputado ele falou estou tendo isso dentro da minha casa com o meu sobrinho conversava conversava na semana passada no escritório que tem aqui tinha uma leiloeira e contando para quatro amigos que a gente estava vendo no Brasil inteiro a menina começou a chorar e falou estou tendo isso dentro da minha casa a minha irmã minha mãe descobriu depois ela está com os braços todos cortados porque com o frio ela não ficava a mãe não tem o conhecimento de olhar o corpo da filha não tem o conhecimento de falar de ver o menino ali a menina nu pequenininha de 14 anos e toda cortada e isso está acontecendo direto aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos um servidor concursado que pulou do prédio ali do oitavo andar no final do ano passado um servidor casado com filho e quando a gente vê a câmera o que aconteceu ele fecha a sala normalmente fecha a mesa dele normalmente e não olha nem para o lado todo mundo fala assim quando vai suicidar fica olhando para um lado fica olhando para o outro e a gente viu que não a pessoa chega quer pular ela não olha para baixo ela vai e pula direto aí o doutor aqui que pode pode colocar ela não fica pensando como é que eu vou pular como é que eu vou fazer e isso está ficando muito grave então nós estamos fazendo esse trabalho nacional a Assembleia com todo apoio do presidente Agostinho Patrus vai dar para todos os os deputados que queiram participar vai dar toda a condição eu acho que a discussão tem que ser maior antigamente eu lembro como jornalista ninguém gostava de divulgar não vamos falar sobre suicídio não porque o negócio vira moda e eu tinha esse medo eu tenho esse medo ainda porque eu quero lembrar quando a gente viu é um menino dando tiro nos Estados Unidos uma semana depois passou na televisão uma semana depois estava um menino dando tiro aqui então até que ponto a gente tem é a condição dessa divulgação eu fico com medo cara faz ali a coisa vira moda nós estávamos em agora também para se preocupar as pessoas que estão estudando nós estávamos agora é há 30 dias atrás num congresso mundial no parlamento mundial em Nashville nos Estados Unidos e numa mesa redonda de 16 países que eu fiz a participação que eu estava a participação também era a preocupação e o mais grave de parlamentares de todo o mundo quando a gente tem um problema mais grave hoje que é o nosso conteúdo e a nossa internet os nossos filhos hoje de 4 de 6 de 8 de 12 anos é o mesmo conteúdo que a gente vê na internet do menino de 20 de 40 do pedófito ou daquele mau caráter que está ali então se a gente não começar a preocupar com isso com a rede social se a gente não começar a colocar um menino na internet e falar que eu quero ver você cortar o braço aqui eu cortei meu braço aqui agora e é só começar a acompanhar eu acho que o governo vai ter que tomar providência urgente eu ouvi de um colega da África do Sul nós estamos preocupados com bombas com a guerra com o petróleo mas nós estamos nós estamos esquecendo o inimigo que está na nossa casa do lado dentro da nossa casa que é a própria rede social hoje é uma coisa séria que a gente fala eu nunca imaginei de fazer e o mais grave disso o mais grave é o próprio pai quantas vezes a gente vê no shopping um menino andando deputado e o pai andando tranquilo na frente e o menino fica enchendo o saco vamos colocar assim do pai vamos no popular primeira coisa que o pai fala dá o celular para ele para ele ficar ali chega num restaurante na América isso eu gravei e mostrei nessa discussão onde tinha uma menininha de dois anos a mãe no celular e os dois meninos no iPad até quando isso aqui está fazendo bem eu tenho um projeto nessa casa que proíbe dentro da sala de aula o telefone ah mas isso é um atraso isso aqui é tecnologia não é não porque é um menino e aí eu descobri de uma professora lá na cidade de Ubar agora quando ela fala na minha na minha classe eu não aceito celular o celular tinha que ser recolhido na porta porque principalmente celulares dos garotos é uma classe maior uma classe mais mais compreendeira que existiu maior a meninada não quer dar o celular e ela fica olhando para baixo e fica jogando jogando então se a gente não proibir o celular ali o uso do celular dentro de uma sala de aula nós vamos continuar agora ouvi uma professora falar eu tenho uma colega minha que gosta de dar o celular porque enquanto o menino fica lá ele não fica atrapalhando a aula dela ele não fica conversando em nada então isso não pode acontecer nós temos com urgência de olhar a preocupação da nossa saúde mental do que está acontecendo no mundo e na rede social fica aqui é uma semente plantada que nós já estamos colocando nessa casa aqui há anos e com relação ao celular a automutilação e o suicídio já há meses eu acho que temos que plantar que está muito próximo da casa da gente está muito próximo antigamente era um filho de um amigo ou filho de um conhecido de um amigo depois um filho de um amigo hoje é um sobrinho hoje é um filho e de repente está na casa da gente eu gostaria de parabenizar colocar o nosso o nosso trabalho que nós temos na Unale Selize que faz parte também na Unale vários deputados dessa casa para que os senhores e as senhoras também possam acompanhar o nosso trabalho participar e contribuir também com a experiência de cada um muito obrigado eu agradeço agradecemos todos a participação do vossa excelência deputado Alencar eu gostaria de chamar a doutora Rita de Cássia Januz delegada de polícia coordenadora da superintendência de planejamento gestão e finanças representando Wagner Pinto Souza chefe da polícia civil de Minas Gerais por favor boa tarde a todos quero nesse momento deputada Selize agradecer a presença de estar aqui o senhor também deputado e cumprimentar todas as os integrantes da mesa o assunto ele é um assunto de suma importância no contexto atual tanto mundial quanto do país no qual estamos vivendo e a importância dessa casa de estar trazendo aqui os representantes da área de segurança porque como bem falou a coronel do bombeiro a gente tem que ter muito cuidado de quem cuida da gente preocupar também deputada dessas pessoas eu estou aqui acompanhada do nosso diretor perito criminal do nosso hospital da polícia civil que é o encarregado das ações que a polícia civil tem feito para poder auxiliar esses servidores e também da nossa médica legista psiquiatra do do instituto médico legal então eu queria estender a minha fala com a colaboração deles para que eles apresentem as ações específicas da polícia civil doutor Eduardo que é o nosso nosso é o nosso diretor aí eu peço deputado se a gente pode estender essa fala para que ele possa expor aí as ações da polícia já está já está convidado a participar aqui conosco doutor fique à vontade boa tarde a todos queria agradecer o convite que é mais um local que a gente pode apresentar o que a polícia civil tem feito para a saúde mental do nosso policial meu nome é Eduardo Tomicha sou diretor do hospital da polícia civil sou médico sou perito criminal queria contar um pouco da história do hospital ele foi criado em 1947 era um antigo departamento médico e em 94 foi alçado ao nível de hospital funcionando a Bernardo Guimarães em 1280 havia a expectativa de se criar realmente um hospital maior nessa época por isso foi criado com o nome de hospital mas hoje ainda funciona como uma unidade ambulatorial com tratamentos médicos odontológicos fisioterápicos nutrição então a gente consegue apesar do local ser pequeno a gente consegue dar uma boa assistência hoje a gente tem 42 mil pacientes inscritos no universo de 1840 policiais lá a gente faz em torno de mil atendimentos psiquiátricos anuais e a gente sempre teve essa preocupação com o estado emocional e psicológico do policial até que finalmente em 2015 a gente conseguiu implementar o centro biopsicossocial que é um centro onde você tem um atendimento voltado para esse tipo de 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 fator biopsicossocial né que funciona na Avenida Barbacena 473 que é o antigo federação mineira de futebol então é esse prédio foi passado para a polícia civil é a gente colocou lá reformou alguns andares tem alguns andares ainda precisando ser reformados para que a gente possa aumentar o atendimento lá funciona atualmente a diretoria de perícias médicas é o centro de psicologia né e a DRH que foi para lá atualmente a nossa intenção é de levar é o centro de reabilitação e fisioterapia para compor o centro biopsicossocial e a criação da diretoria de saúde do trabalhador porque até então a polícia civil não tinha um plano de cuidados de saúde com o policial né não se fazia exames é de tempos em tempos para avaliar a condição física da condição emocional e agora com esse projeto a gente está só esperando publicar o decreto de competências para que seja realmente criado a diretoria de saúde do trabalhador que acho que vai dar um grande diferencial para assistência ao policial o nosso policial ele tem tanto esse atendimento aqui no hospital da polícia quanto o atendimento via IPSENG né eles são nós somos credenciados também do IPSENG foi em 2015 que a gente criou o centro a gente também fez um trabalho junto a Senasp para a criação do Sausp que é o serviço de apoio ao usuário de substâncias psicoativas a gente ganhou dentro de vários trabalhos no Brasil inteiro para saúde do policial nós ganhamos com esse trabalho mas infelizmente a verba não saiu a gente também não desistiu do projeto e vamos tentar verbas de outras formas para a gente implementar o Sausp eu só queria falar aqui um pouco dos atendimentos que o pessoal do centro da psicologia faz que são os acolhimentos psicossociais atendimentos sociais referentes a programas de lares gerais visita a servidores hospitalizados atendimentos psicossociais do projeto apoio a servidores em licença para tratamento de saúde temos também o capelão que faz assistência religiosa que faz celebrações religiosas e projetos de qualidade de vida do trabalho a gente também criou um grupo para de estudo com com a finalidade de evitar suicídio dentro dos policiais esse grupo é formado pelo hospital da polícia pela DRH diretoria de recursos humanos pelo centro de psicologia também tem a doutora Naraí que é psiquiatra e trabalha também no IML e pela SPGF qual que é a nossa intenção com esse grupo de estudo levar ao conhecimento dos colegas para ficar atentos quanto a sinais de depressão de risco de suicídio e quebrar esse tabu de que falar de suicídio leva a suicídio acho que esse é o maior tabu que a gente tem que quebrar tem que se falar mesmo e diagnosticar precocemente esses casos onde há um risco maior de um auto-extermínio acho que é isso aí obrigado muito obrigado doutor Eduardo agradeço também a participação da doutora Rita de Cássia nós vamos ouvir agora o doutor Rodrigo Aldebert Andrade Delage é isso mesmo doutor Rodrigo antes da da sua fala eu queria apenas fazer o registro aqui dos vereadores de Medina Marquinhos Beltrão e Fernando Campos agradecemos a participação dos senhores e também dizer que na plateia e vai falar daqui a alguns instantes nós temos duas participações duas jovens a Nathalie e a Débora que vão trazer para a gente em alguns instantes o seu depoimento inclusive de superação com relação a tentativa de suicídio e mutilação então daqui a alguns instantes elas vão falar também doutor Rodrigo o senhor tem a palavra por favor bom dia a todos primeiramente eu agradeço e parabenizo os deputados pela criação da frente e a todos aqueles que participam direta ou indiretamente nessa luta na busca de salvar vidas eu sou defensor público do estado de Minas Gerais sou um dos titulares da defensoria especializada em saúde pública aqui da comarca de Belo Horizonte eu queria trazer rapidamente duas questões que já foram colocadas aqui como intimamente ligadas a questão do suicídio que é a dependência química e também a assistência farmacêutica duas questões que afligem os munícipes aqui de Belo Horizonte e todos os cidadãos do estado de Minas Gerais é sabido como bem foi colocado aqui no início da abertura da sessão a questão que envolve o desabastecimento de medicamentos no estado de Minas Gerais e no município de Belo Horizonte a gente tem presenciado isso de uma forma muito assídua e muito preocupante da nossa parte a gente viu aqui os diversos esforços para tentar cobrar do poder público uma melhor assistência farmacêutica e com isso a gente evitar o desenvolvimento e o desfecho às vezes fatal daquele portador de sofrimento mental a gente tem como município de Belo Horizonte um atendimento na defensoria especializada de saúde envolvendo dependente químico na tentativa de busca de solução administrativa a gente tem cada vez mais buscado a obtenção e a solução pelos meios já existentes os recursos e serviços que existem no SUS para abarcar aquela demanda que nos chega e isso é uma necessidade e em razão da nem sempre a judicialização é o caminho ideal ela não deve ser buscada antes da otimização dos serviços que já existem no SUS e com isso veio essa parceria com a coordenação de saúde mental do município que inclusive estava aqui para a gente tentar inserir o dependente químico nos fluxos administrativos porque às vezes a gente constata que há uma situação de codependência familiar e as pessoas às vezes não sabem ou não têm acesso a informação de o que e onde eles devem procurar aquele tipo de tratamento e com isso a gente diminui o índice de judicialização de tratamentos e medicamentos em geral para esse tipo de demanda e é algo que eu queria colocar aqui como uma prática exitosa que tem sido feita pela defensoria em parceria como município na busca dessa interface com as outras instituições que eu acho que é o caminho para que a gente tente otimizar os recursos e me preocupa muito essa questão da assistência farmacêutica que foi colocada aqui inclusive eu peço formalizo um requerimento eu vi que houve um requerimento do deputado Jean Freire no sentido de instalação de uma comissão inclusive com representação interinstitucional para acompanhar a questão do desabastecimento dos medicamentos aqui em Minas eu queria que a defensoria fosse incluída nesse requerimento para que nós façamos também parte dessa comissão uma vez que a demanda a questão coletiva nós estamos tentando tratar a questão coletivamente enfrentando diversas dificuldades e as demandas individuais tem aumentado muito para o medicamento que é padronizado e está em falta e aí no que tange ao suicídio e o portador de sofrimento mental e depressão e outras doenças isso é muito grave no sentido de pior que não ter acesso talvez à assistência farmacêutica aquele medicamento prescrito pelo médico é a interrupção de um tratamento a pessoa começa a tomar um determinado medicamento o medicamento entra em falta na farmácia de Minas ou nos postos de saúde e a pessoa para de usar depois o medicamento volta pontualmente reposto usa mais dois três meses e falta de novo isso no curso do tratamento a longo prazo isso a gente não precisa nem ser médico para dizer dos efeitos maléficos disso então me preocupa muito essa questão da assistência farmacêutica o desabastecimento relacionado intimamente com a deficiência no tratamento do portador de sofrimento mental e isso daí desaguando no desfecho fatal que seria o auto-extermínio enfim queria colocar essas duas situações pedir essa nossa inclusão para acompanhar nessa comissão a questão do desabastecimento em caráter coletivo e agradecer de novo parabenizar a todos que tentam de certa forma embarcar e dar a sua contribuição nessa luta tão válida e tão necessária agradeço aos deputados e a todas as autoridades presentes doutor Rodrigo muito obrigado pela sua participação em nome da defensoria pública eu gostaria antes de chamar o próximo palestrante eu vou conceder aqui uma parte a doutora Rita de Cássia doutora Rita é a senhora que vai falar três minutinhos por favor doutora dado o avançado da hora ainda nós temos algumas pessoas para falar por favor na sequência nós vamos ouvir a senhora Janaína Passos de Pau eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para a doutora Naray que é a nossa médica legista para ela trazer um pouquinho das ações que estão sendo feitas na parte da psiquiatria pela polícia civil principalmente nesse contexto atual do problema de Brumadinho das consequências que os servidores que ali elaboraram no IML durante o período dessa tragédia está certo o sofrimento da depressão do que isso tem causado então eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente que ela é especialista nessa área da saúde mental vamos conceder a parte aqui de três minutos para que a gente possa boa tarde a todos agradeço a sua parte vou ser extremamente breve tudo que já foi dito aqui aplica-se também à polícia civil porque aplica-se à comunidade o policial civil é da comunidade agora o que nos chamou muito a atenção foi a polícia civil está lidando de perto com duas vertentes dessa questão do suicídio de automutilações uma a necrópsia não há lugar onde mais se percebe o sofrimento e a crueldade de um suicídio e o abalo que existe na família do que aquele dentro da sala de necrópsia e aquele momento em que a família vai reconhecer o seu parente e isso se presta ao exército à polícia militar à civil à comunidade em geral porque tudo deságua no IML no Instituto Médico Legal e na fase de reconhecimento quando a gente está no velório ou a gente está no sepultamento existe uma rede de apoio para as pessoas que estão ali quando está no IML existe um pai e uma mãe chorando do lado de fora e mais ninguém e na hora de fazer o reconhecimento só vai um então esse é um aspecto que nós gostaríamos de dizer que a polícia civil trabalha bem de perto e que impacta muito diretamente também nas ações do policial e o outro que também está desaguando no IML é o pós-tept o pós-transtorno de estresse pós-traumático ou a continuação dele são os casos de Brumadinho que foram citados aqui que estão vindo para análise no IML para configuração de lesão corporal do ponto de vista psíquico seja para verificação disso a curto prazo seja para acompanhamento dos casos para verificação em longo prazo então é um caso também geralmente só se vê em consultórios a pessoa sofreu passou por um determinado transtorno trauma viu alguém morrendo ou quis se matar e a gente só vê isso depois no consultório o IML está lidando com isso também isso também tem impactado as ações de saúde junto aos nossos profissionais ficou muito claro que para a gente que nós temos ações de saúde desde o ano de 2002 de forma muito sistemática mas enquanto nós tivermos na corporação um único sofrimento que possa ser evitável um único suicídio nós vamos continuar tentando trabalhar em prol da comunidade para a gente poder fazer aquele único cidadão se sentir muito bem a propositura da Polícia Civil é essa eu venho dizer que nós vamos enquanto instituição se o SOMP permitir acorrer sempre a essa comissão vamos vir pedir ajuda porque nós precisamos e vamos tentar oferecer as soluções que nós achamos viável a Polícia Civil agradece poder participar dessa comissão poder participar desse debate obrigada quero dizer que serão sempre bem-vindos as demandas que chegarem aqui serão sempre bem-vindas e olhadas com muita atenção eu quero apenas fazer um registro aqui antes de chamar a participação da senhora Janaína Passos de Paula eu ouvi essa semana um filósofo e até anotei aqui a frase dele achei muito interessante ele dizia o seguinte sobre o suicídio uma solução definitiva para uma questão provisória na avaliação dele e fica para a gente realmente pensar será essa realmente a melhor atitude diante de uma questão provisória de algo que de repente pode ser resolvido então é isso que estamos debatendo aqui tem a palavra então a senhora Janaína Passos de Paula ela é diretora de vigilância de condições crônicas representando aqui o secretário de estado de saúde doutor Carlos Eduardo a senhora tem a palavra obrigada boa tarde a todos cumprimento a mesa em nome da deputada Celise em nome do deputado Charles a todos aqui presentes eu tinha uma apresentação para fazer mas pelo prolongar aí do horário eu acho melhor só fazer realmente uma conversa com vocês a secretaria de estado de saúde parabeniza pela criação da frente parlamentar de prevenção ao suicídio a depressão e a automutilação destaca aqui a participação também da coordenação de saúde mental em nome da lírica que está aqui presente e se coloca à disposição para ajudá-los porque nós entendemos que o suicídio as tentativas de suicídio são um problema de saúde pública sim no nosso estado a gente tem observado dentro dos nossos sistemas de informação o aumento dos casos inclusive com o número de suicídios no ano de 2019 nesse ano corrente maior do que o número de óbitos por dengue no estado ou seja doenças que estão na mídia como a dengue e o suicídio tendo mais números de casos de óbitos do que essas doenças que estão em autodivulgação então a gente a gente confirma que o estado ele vem passando por essa verificação dos casos não só do número dos suicídios que em Minas Gerais é maior na população masculina mas também das tentativas de suicídio que em Minas a população feminina é mais afetada pelas tentativas de suicídio no último ano de 2018 para 1.300 por volta de 1.300 óbitos por suicídio nós tivemos de notificação quase 14 mil notificações por tentativas de suicídio então a gente vem aí verificando como tendência mundial e nacional também aqui no estado de Minas o que a gente acredita e isso verificado em todos os municípios em todo o estado a gente verifica regiões que tem uma taxa maior desses índices mas todo o estado ele vem passando por essa por essa verificação desses dados desses dois agravos destacar que quando a gente faz a verificação desses casos de tentativa de suicídio o maior número de casos acontece dentro das residências então a gente vê aí a necessidade de ofertar serviços mais próximos da população e para isso nós temos a atenção primária e também temos os centros de apoio psicossocial que hoje no estado de Minas Gerais nós temos 337 centros de apoio psicossocial divididos em centros 1 160 2 60 CAPS 3 19 Alco e outras drogas 40 CAPS AD 20 e CAPS Infanto Juvenil 38 a diretriz nacional e estadual é de fortalecimento de ampliação desses serviços para estar mais próximo eles são serviços de porta de entrada para a população nesses casos de tentativa de suicídio e é diretriz estadual de que esses serviços sejam fortalecidos outras estratégias também adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde é o grupo condutor da saúde mental e ele faz as discussões das questões relacionadas à violência incluindo a violência interpessoal autoprovocada então as tentativas de suicídio e de suicídio no estado e ações de educação para as nossas referências técnicas regionais de saúde das 28 regionais de saúde semana passada nós tivemos um seminário de causas externas sendo que no primeiro dia foi tratado exclusivamente da questão do suicídio e das tentativas de suicídio no estado então são frentes aí que vem fortalecer junto com iniciativas como essa dessa casa para a prevenção do suicídio e das tentativas de suicídio no estado e estamos então à disposição para participar e para colaborar junto aos senhores nessa empreitada que sabemos que será árdua e que vai precisar envolver vários atores tanto do nível de organizações estatais como também de organização não governamentais muito obrigado senhora eu tenho eu tenho falado insistentemente é momento dos poderes o executivo o legislativo o judiciário e a sociedade civil organizada enfim se unir em torno não só do debate mas em torno de uma solução de ações mais efetivas para que ajudemos um maior número de pessoas agradeço muito a participação da senhora eu quero chamar aqui então a senhora a doutora Daniela Piroli Cabral ela é psicóloga a senhora tem também aí o seu tempo para participação e fazer um registro aqui não sei se a dona Norma já foi embora do CVV mas ela outro dia deixou uma frase que muito me chamou a atenção e eu quero registrá-la aqui que o setembro amarelo seja de janeiro a dezembro ou seja que estejamos sempre atentos sempre trabalhando no sentido de ajudar o maior número de pessoas não só em setembro talvez seja mais enfatizado nesse momento mas precisamos levantar essa bandeira de janeiro a dezembro na verdade então doutora Daniela fique à vontade se a senhora tem a palavra boa tarde gente obrigada queria agradecer o convite de estar aqui hoje eu sou Daniela Piroli eu sou psicóloga eu trabalho aqui na Assembleia no Núcleo Psicossocial na GSO gerente de saúde ocupacional eu trouxe a apresentação que eu fiz na semana passada na na campanha laço de consciência que foi feita na quarta-feira passada eu acho que pelo tempo a gente vai agilizar um pouquinho porque às vezes a gente pode ser até repetitivo eu acho que não tem problema se a gente ser repetitivo porque esse tema falar não quer demais sempre é importante a gente ter esse momento de discussão de fala olhares diferentes sobre o mesmo fenômeno mas eu queria falar hoje especificamente sobre a questão do tabu a gente precisa vencer esse tabu falar do suicídio como fenômeno complexo que envolve variáveis biológicas variáveis psicológicas variáveis sociais e a gente vê que às vezes esse fenômeno recebe tanto tratamento como diagnóstico adequado em função do tabu em função da gente não poder falar desse fenômeno das diversas aparições eu vou passar um pouquinho aqui tem gente que passar então assim pelo OMS 90% dos suicídios poderiam ser previnidos o que significa isso a gente precisa trabalhar muito ainda aqui juntos para atuar junto ao fenômeno ele é um grave problema de saúde pública principalmente na população masculina a gente vê que 90% 79% dos suicídios são cometidos por homens na verdade os homens geralmente tentam meios mais letais na população feminina elas acabam tentando mais o suicídio na população feminina é três vezes mais que os homens no mundo a gente tem as tentativas a gente tem no mundo a gente já foi falado 40 mortes a cada segundo e uma estimativa de 10 tentativas para cada suicídio consumado então tem estudos já que falam que nos Estados Unidos são 16 tentativas mas de qualquer maneira esse número é um número subnotificado e aí eu acho que é importante a gente falar da questão da notificação é notificação compulsória mas a gente precisa atuar nessa notificação juntas as equipes juntas as pessoas na equipe médica equipe de saúde que faz essa notificação para notificar corretamente como o colega colocou anteriormente por acidentes de trânsito atropelamento envenenamento geralmente são notificados erroneamente como tentativas de suicídio e isso impede a desvinculação do próprio paciente à rede de apoio e serviço de atenção vou falar mais rapidamente falando da notificação queria colocar o slide geralmente é uma interação entre vários fatores de risco que a gente fala e a gente fala quanto mais fatores de risco a pessoa tiver maior a chance dela vir a cometer o suicídio os principais fatores de risco colocados na literatura são a tentativa prévia tentativa de suicídio prévia e o presente de transtornos mentais comportamentais então assim esses são os principais focos que a gente vai ter que ter na atuação nesses casos e aí eu coloquei trouxe a pirâmide de suicídio que é um estudo conhecido que foi feito pelo Bottega que é um pesquisador iminente no Brasil e ele fez essa pesquisa de de vítimas que foram atendidas no pronto-socorro né em São Paulo e aí de cada pessoa que foi atendida no pronto-socorro com o tentativo de suicídio eles identificaram que três haviam planejado o suicídio e 17 pessoas haviam pensado o presente de ação do suicídio então a gente vê que é o pensamento o planejamento e a tentativa então a gente quando a gente notifica a a tentativa do suicídio como tentativa do suicídio ela impede vamos falar assim a atenção que essa pessoa seja bem acolhida e a gente precisa falar também que tem uma história antes de ter um pensamento que não necessariamente vai virar um planejamento e nem um planejamento necessariamente vai virar uma tentativa então a gente tem que atuar antes desse previamente aí eu trouxe o gráfico uma informação também desfundida mais de 90% das pessoas que tentaram suicídio elas estavam tinham diagnóstico de algum transtorno mental com ênfase principalmente no transtorno de humor e no uso de álcool e outras drogas que aí é uma população de atenção para a gente quando a gente fala de prevenção também a gente fala de fator de risco e de fator de proteção então assim fatores fixos que são fatores que a gente não muda então gênero ou seja população masculina é mais suscetível idade a gente tem falado muito da questão do suicídio entre jovens mas a gente sabe que a população idosa é a que mais comete suicídio é a questão da etnia situação conjugal a gente vê que a situação de estar casado ou necessariamente estar casado mas ter uma convivência ter alguém não ter isolamento social é um fator de proteção para o suicídio orientação sexual e tentativas prévias e a gente vai trabalhar com os fatores modificáveis que é o acesso aos meios aos métodos de suicídio a presença de transtornos mentais ansiedade doenças físicas isolamento social e descrença e insatisfação em relação à própria vida então assim eu acho que a gente pela tardar da hora acho que a gente vai acelerar um pouquinho a apresentação mas assim quando eu falei na semana passada eu falei disso assim a gente em termos populacionais a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para a prevenção do suicídio é o acesso à restrição a meios de suicídio então assim acesso a armas de fogo agrotóxicos pesticidas medicamentos restrição de acesso a pontes e a prédios a edifícios altos então assim é uma forma principal de combate prevenção ao suicídio ela coloca essa orientação como destaque para a questão da prevenção e a questão dos transtornos mentais o que eu falei o que eu coloquei que a gente está um pouco distante dessa perspectiva dessa realidade no Brasil a gente tem que discutir essa questão do acesso às armas acesso aos agrotóxicos que nós estamos indo um pouco nessa contramão então acho que é importante a gente pensar nisso de uma forma global e aí eu acho que a gente tem que pensar no micro mesmo no micro no cuidado do cotidiano do individual que eu acho que na verdade o recado que eu queria deixar hoje na verdade é uma reflexão sobre a nossa sociedade no momento que a gente está hoje a cultura tecnológica do individualismo das redes sociais que às vezes a gente vê uma falsa felicidade exposta ali uma cobrança de felicidade de perfeição então assim uma falta de tempo para o outro uma falta de tempo para escutar quem está do nosso lado às vezes uma relação protocolar tudo bem tudo bem se a gente fala que a gente não está bem enfim ninguém tem para e escuta realmente escuta então eu acho que na verdade hoje é um convite assim individual de cada um para a gente alertar para o fenômeno saber que ele existe saber que ele é multicausal saber que ele está perto da gente está dentro das nossas casas e que a gente tem responsabilidade nisso individual e coletivo saber procurar ajuda eu acho que é importante destacar a fala da norma do CVV o número 188 tem que ser disseminado também tem que estar disseminado na cabeça das pessoas porque até como eu coloquei na frase de entrada morrer é uma coisa que sempre deve se deixar para depois a gente ganha tempo e a gente ganha salva vidas dentro desse dessa perspectiva eu coloquei um pouco sobre os mitos mas eu acho que a gente vai ficar excessivo que nós já estamos com o tempo eu acho que é importante a gente pensar nessas ações de saúde pública mesmo intervenções universais intervenções indicadas e seletivas intervenções que vão abranger a população em geral independente de risco ou não que é igual a gente até falou isso na palestra também igual a gente orienta vacinação classificada de sarampo igual a gente faz campanha de água parada para a DEM falar sobre suicídio falar sobre os transtornos mentais depressão ansiedade é necessário é fundamental a gente deveria falar sobre essas questões como a gente fala de sarampo como a gente fala de dengue então assim acho que a gente precisa pensar nessas ações articuladas mesmo ações de capacitação também eu acho que é muito importante a gente falar porque assim a gente como profissional de saúde que lida com esse fenômeno quase cotidianamente às vezes já é difícil já é difícil abordar o paciente enfim fazer a escuta qualificada que merece então assim para a população em geral também é difícil para o profissional de saúde é difícil imagina para quem não tem esse conhecimento técnico então acho que a gente tem que trabalhar nessa capacitação das equipes de saúde na capacitação de equipes de mídia na hora de notificar esse fenômeno evitar o efeito contágio dando informação de qualidade dando informação qualificada mas sem expor sem entrar nos detalhes enfim gente é muita coisa é muito complexo mas assim acho que eu vou finalizar e aí colocar à disposição também do que eu tive no evento na semana passada eu acho que é uma temática urgente relevante necessária no momento atual que a gente está vivendo e aí deixar aqui a minha motivação também está contribuindo para a temática dentro dessa casa legislativa obrigado doutora daniela ajudou muito a sua a sua participação com certeza nos abre horizontes eu gostaria também de chamar agora nós temos a participação aqui de uma pessoa da plateia a Débora Cristina gostaria que se dirigisse ali ao microfone por favor Débora por favor se apresente para nós a Débora é do projeto Help e tem um depoimento por gentileza boa tarde gente meu nome é Débora tenho 21 anos de idade e eu vim aqui contar para vocês um pouco sobre minha história de superação então eu cresci no lar que tinha muitas brigas era tipo assim brigas entre meus pais meus pais os meus irmãos então assim eu cresci vivenciando isso então assim eu não sabia o que fazer relacionada a isso então eu me sentia muito sozinha na minha casa não tinha diálogo ninguém conversava tipo assim tinha uma conversa assim sem ter brigas no meio então assim eu me sentia muito sozinha angustiada eu achava assim que tipo ninguém gostava de mim que ninguém me dava atenção então assim e além disso eu sentia um vazio muito grande dentro de mim um vazio um buraco né que tipo assim que aos meus 15 aos 16 anos eu fui tentar preencher esse vazio dentro de mim com as drogas as prostituição então eu vi que isso não estava preenchendo esse vazio dentro de mim então eu recorri a automutilação eu achava que me cortando eu tipo ia preencher preencher aquele vazio que ia acabar com aquela dor que eu estava sentindo só que no momento poderia diminuir um pouco a dor que eu estava sentindo só que depois piorava tudo vinha tudo em dobro as tristezas as angústias então assim nada disso tipo preenchi o meu vazio então eu me sentia uma pessoa muito sozinha angustiada e eu achava que para mim não tinha mais jeito que não tinha mais solução então tentei várias vezes o suicídio então até que chegou uns amigos que viu a minha situação me estenderam a mão que também é do projeto Help e viu a situação que eu estava passando então eu fui humilde de reconhecer que é a situação que eu precisava de ajuda então eles me apresentaram a fé então assim na verdade todos nós temos a fé só que a gente tem que agir a nossa fé e tem que usar a nossa fé então assim eu decidi me entregar a Deus porque eu não estava mais aguentando aquela situação porque nada preenchia para mim não tinha uma solução eu achava que era o suicídio que eu ia me matar que depois ia acabar todos os problemas só que na verdade não era assim então eu fui e decidi entreguei minha vida para Deus que foi que Jesus Deus que preencheu aquele vazio então assim hoje eu sou uma jovem assim transformada eu sinto paz eu tenho alegria dentro de mim é como a deputada Celise falou que isso é uma doença da alma que tipo assim é uma dor que a gente não consegue explicar e nada preenche nada preenche aquele vazio então assim através da minha entrega para Deus a minha decisão de entregar foi que eu preenchei todo aquele vazio que eu sentia dentro de mim então hoje meus pensamentos mudaram não são mais o mesmo eu não preciso da automutilação das drogas das prostituição nada disso para poder preencher o vazio dentro de mim então como eu disse no início temos o projeto Helping que estamos dispostos a ajudar aquelas pessoas que passam por essa situação da automutilação do suicídio então assim se teve solução para mim para outras pessoas então tem tem uma saída então a saída não é o suicídio a saída não é a automutilação descontar no nosso próprio corpo então assim eu acho que nada disso resolve mas aí essa é a minha história eu queria compartilhar com vocês e agradeço a todos vocês e é isso mesmo muito obrigado Débora só ficaram as marcas né muito bem vamos ouvir o senhor Vinícius Coutinho ele está aí Vinícius por favor pudesse dirigir ali o microfone ele é do Rotaract Leste BH BH por favor sim boa tarde a todos que estão aqui eu sou membro do Rotaract Clube BH Leste nós somos um clube parceiro do Rotary é a maior organização mundial de jovens do mundo obviamente desculpa somos jovens de 18 a 30 anos que fazem desenvolvem capacidade de liderança através de projetos sociais desenvolvendo também capacidades dentro de cada um da sua profissão eu não sou psicólogo não atuo nessa área e eu não vou poder fugir da subjetividade para falar há um ano exatamente um ano eu comecei um projeto social em Belo Horizonte aqui numa escola perto no bairro União Laudie M Vaz de Mello escola estadual inclusive e eu comecei a ficar próximo de jovens como eu fui há alguns anos e tipo assim com uma visão diferente de quando eu estava lá na escola obviamente a realidade é diferente eu não estudei em uma escola pública eu não vivi o que aqueles meninos viveram eu vi por exemplo a gente conseguir bolsa de estudos para um jovem e ele simplesmente não ir porque a gente incentiva a gente bota pilha no menino mas em casa ele chega aí houve a mãe falando que aquilo ali não vai dar futuro que aquilo ali não presta um exemplo é uma bolsa de estudos numa escola de dança o menino sonho da vida dele era ser dançarino a gente conseguiu a bolsa de estudos para ele estudar só que chegando lá a mãe ficou falando que isso não dá futuro que ele vai passar fome que ele tem que trabalhar o menino está com 18 anos às vezes também outros que a gente vê que acha que o pai está sendo controlador protetor mas na verdade está sendo abusivo mesmo e a gente quer fazer algum trabalho com eles e não consegue como eu tenho 23 anos eu também já enfrentei a depressão e essa campanha do setembro amarelo eu acho excelente porque traz isso à consciência vamos falar sobre isso não vai solucionar falar sobre isso mas é o começo é o primeiro passo como tem sido falado aqui eu tive esse amparo do Rotaract a nossa presidente Estela Cardoso ali e outros companheiros nós temos um objetivo muito comum nós somos líderes e quando eu eu enfrentei por causa de algumas adversidades que eu passei causada por algumas situações que eu vi perdi um amigo de frente ele morreu na minha frente e isso foi causou dor o que me o que me veio na cabeça foi talvez o que eu esteja passando quer dizer que a vida está me requerindo requerindo uma uma força que eu ainda não tenho e eu preciso ter mas os jovens não tem esse amparo não tem essa como que eu vou falar esse meio que eu tive uma família bem estruturada um grupo de pessoas da mesma idade que estão ali para ajudar e eu gostaria de deixar essa consideração que por exemplo às vezes ter uma pessoa ali dentro da escola um profissional da saúde da psicologia um assistente social seria muito válido porque também os professores não tem capacidade às vezes o professor não sabe lidar porque o jovem ele fica nervoso porque o futuro está muito incerto e aí ele manifesta através de uma euforia às vezes de um desaforo quer dar uma no professor achando que aquilo ali vai resolver e não é bem assim aí o professor também pega aquilo para si eu vejo professores dentro da escola que também estão em depressão que também estão precisando fazer tratamento psiquiátrico e não estão sabendo lidar às vezes vê um aluno que está faltando muito aí chega lá até foi relatado uma vez menino que estava vendendo bala no sinal estava faltando na escola e estava lá como é que o professor faz isso? como é que o professor lida com essa situação? se a gente quer cuidar do futuro dos nossos jovens na maioria que estuda em escola pública eu acho que a gente precisaria ter profissional sim da área em cada escola é isso que eu tenho para dizer muito obrigado pela sua participação também Vinícius eu vou chamar então aqui agora a Nathalie Mendes Bolfo também para se apresentar ela é do projeto Help também Nathalie por favor então meu nome é Nathalie eu tenho 19 anos e aos meus 16 anos de idade eu me automutilava tinha muitos problemas dentro de casa eu ia muito mal na escola nos estudos eram muitas brigas dentro de casa relacionamentos que não dava certo nada estava dando certo para mim e eu não estava eu não estava sabendo lidar com aqueles problemas então eu me recorri a automutilação naquele momento como a Débora falou era um certo alívio mas só que doía a dor da alma mais a dor do braço então eu tentei suicídio por três vezes por ser muita carga sobre mim eu não sabia lidar com esses problemas aí eu encontrei o projeto Help e nesse projeto eu tive amigos que me estenderam a mão que não me julgaram pelo contrário eles sentaram comigo e conversaram comigo me entenderam e todo aquele vazio eu entendi que eu precisava de ajuda foi aí que eu me entreguei para Deus e conheci uma fé sobrenatural porque as pessoas não estavam sabendo me ajudar porque aquela dor era da alma então eu recorri a essa fé sobrenatural hoje eu tenho problemas a gente não fica livre dos problemas mas só que eu tenho um controle sobre esses problemas eu tenho um domínio próprio sobre esses problemas eles não me dominam mais eu que domino eles eu sei me controlar então eu faço ali a minha oração hoje eu sou uma jovem transformada eu tenho paz eu tenho alegria eu tenho uma felicidade dentro de mim então hoje eu posso ajudar outras pessoas que estão passando por esse problema como a Débora falou o suicídio não é a saída há outro meio a gente naquela época eu tinha uns pensamentos que não tinha mais jeito para mim que a solução era a morte mesmo mas só que que é perda mas só que eu entendi que que quando a gente morre a gente não quer matar a gente não quer matar nós mesmos a gente quer matar aquela dor que está dentro da gente a gente quer tirar aquela dor da alma então a gente acha que essa é a saída mas só que não é hoje por tudo que eu vivi hoje estou com 19 anos a partir dos meus 16 anos hoje eu tenho a capacidade de ajudar outros jovens a solução não é o suicídio é só isso muito bem Nathalie muito obrigado pela sua participação de grande importância eu vou passar a presidência aqui para a deputada Celise e deixando aqui a seguinte afirmação nós estamos aqui para ajudar vou repetir estamos aqui para ajudar estamos ao vivo inclusive pela TV Assembleia e digo aos que estão aqui no auditório e onde mais a nossa voz esteja chegando estamos aqui para ajudar pode ter certeza que a situação que você está enfrentando agora nesse momento não é a situação final não é a situação final pense nisso por favor há pessoas que querem te ajudar há pessoas que podem te ajudar e particularmente todos que estão aqui nessa bancada nessa mesa e pessoas que estão aqui no auditório estamos nos colocando à disposição para ajudar deputada Celise passa a presidência para vossa excelência nós temos ainda para ouvir obrigada viu deputado Charles nós temos ainda para ouvir o Davi Arão Siqueira militar reformado fundador da comunidade Reviver bom dia para todos é uma alegria poder estar aqui ajudando eu sou militar reformado tenente há 34 anos aposentado há 34 anos e há 45 anos atrás eu tive uma depressão terrível fiquei dois anos sofrendo com a depressão sem solução médico não curava de jeito nenhum remédio não valia uma pessoa amiga me convidou para ir a um grupo de oração eu disse que eu iria mas para ficar livre dele entretanto não fui na outra semana ele foi me buscar aí eu fui chegando lá fui sem fé sem nada sem esperança apesar de eu ser católico já praticante mas estava sem fé e chegando lá umas 3 ou 4 pessoas impuseram as mãos sobre mim mandaram que eu fechasse os olhos eu fechei e eles começaram a orar naquela oração eu tive uma revelação eu me vi no ventre da minha mãe aquele esqueleto humano pele e osso uma criancinha naquele momento eu fiquei livre da depressão de dois anos nunca mais tive depressão e eu daí em diante eu passei a me envolver com Deus em primeiro lugar e depois com as pessoas humanas nos quais Deus se faz presente criei uma comunidade chamada Reviver que vive para servir vamos fazer agora 30 anos salvando vidas nosso ministério é cura e libertação na área da depressão angústia ansiedade todo tipo de sofrimento da alma porque a doença da alma quem cura é Deus só Deus pode atingir a alma do homem eu fui atingido eu era uma pessoa sossegada não queria nada de ajudar ninguém queria servir não queria ser servido entretanto quando eu fui fiz a experiência de Deus na minha vida meu foco mudou mas eu perdi o sossego que eu tinha mas adquiri uma paz que ninguém tira só Deus dá amém obrigado o senhor David pelo depoimento é importante para a gente ver cada um de vocês mostrando como venceram a situação isso é que vai ajudar essa comissão a tirar aqui as melhores propostas nós ainda vamos ouvir a Estela Cardoso do Rotarac aqui de BH ela quer dar uma palavrinha boa tarde já meu nome é Estela eu sou presidente do Rotarac de Clube de Belo Horizonte Leste e nós somos convidados para participar dessa audiência e ao mesmo tempo empreender uma ação aqui a nossa atividade consiste basicamente em oferecer para todos vocês uma rosa uma rosa amarela que será esta rosa se vocês quiserem adquiri-la amanhã nós entregaremos para alguém que esteja passando por algum momento difícil da vida para comprar esta rosa não é necessário dinheiro é necessário que vocês escrevam uma carta para essa pessoa que nós vamos entregar a rosa falando alguma coisa para ela palavras de afeto e tudo mais como o orador antes de mim aqui disse cada um tem um jeito de encontrar o propósito da vida a saída o conforto ele foi Deus talvez alguém encontre com com essa carta que nós vamos entregar e fica aqui também um puxão de orelha muitas pessoas que até mesmo participaram desta audiência pública me parece que tem em mente que o fato de vir e participar e discutir já já é o suficiente me parece que o trabalho coletivo importa sim mas o trabalho individual você parar um minuto que seja para escrever uma coisa legal para alguém eu acho que também é de grande valia então todos que estão aqui não estão convidados para participar desta ação estão convocados já que nós estamos discutindo isso e já que me parece que vocês assim como eu são os principais interessados em combater o suicídio a automutilação e a depressão obrigada parabéns pela iniciativa Estela e com certeza nós estamos aqui eu acho que todas as pessoas que estão aqui até esse horário são extremamente envolvidas com a questão do suicídio da automutilação e da depressão com a questão do combate do enfrentamento dessas temáticas que é muito importante eu quero esclarecer que pelo fato de não termos coro nós iremos nos reunir na frente parlamentar hoje aqui criada e vamos apresentar então os requerimentos que foram demandados dessa dessa reunião inclusive a questão de transformar numa frente parlamentar mista em que a defensoria pública o ministério público a polícia militar possam fazer parte da nossa frente e engrossar esse trabalho nosso aqui na Assembleia eu agradeço a presença de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do público e encerra os membros